Uma boa noite, ah não, na verdade o Rodrigo tá aqui, vai Rodrigo, fala aí. Boa noite e bem-vindos a mais um Mesa do Flipper, começando mais um Mesa 18 de abril de 2024, tem tempo que eu não falo isso, mas porra, que saudade de estar aqui, que falta que eu tenha sentido de estar aqui eventualmente. É... mas estamos aí, quando a gente pode a gente vem e vamos começar logo mais um Mesa, o programa de notícias da Game FM todas as quintas-feiras, a partir das 8 da noite. Pra quem ainda não nos conhece, eu sou o Rodrigo, aqui do meu lado tá o Alan, aqui embaixo tá o Buda e lá no cantinho o Ricardo. É... e o pessoal... não, o pessoal tá... agora que eu vi que o pessoal tá comentando que na Twitch tava lagado, eu acho que a internet tá ok. Não sei como é que tá aí, me digam. Aparentemente tá tudo ok aqui, eu não sei se é Twitch, se continuar me avisa que se não o Kiko, sei lá, dropa Twitch de vez, não sei. Mas sim, o Mesa é o programa de notícias da Game FM, beleza? Toda quinta às 8 da noite. Os timestamps vão estar aí, se não tiver, nas próximas horas, após o episódio ser gravado, vão estar aí bonitinho. Todas as notícias separadas e a trilha da semana, que é o tema do episódio. Ok? Que a gente vai falar aí do PS5 Pro. É... não sendo tão pro assim, vamos colocar dessa maneira, né? Enfim, a gente vai discutir sobre isso, essa é a ideia. Enfim... e bom, o Rodrigo tá aí, né? Como sempre, ele vai ler as notícias dessa vez, mas... É... vou falar logo pro Rodrigo, aí o Rodrigo fala dos outros. O que que tem aqui? O que que jogou... essa semana, entre aspas, né? O que que você jogou nos últimos seis meses aí, sei lá, desde a última vez que você participou? Alguma coisa de destaque aí que você esteja fazendo de interessante? Então, joguem em Brasa. Ah, sim. Jogo de foda, muito maneiro. É... extremamente divertido. Ficar uma ação em Brasa, né, Fati? Sem absolutamente nenhum interesse, assim, nem... né? Não, nenhum interesse. É... só recomendando... Até eu ouvi dizer que os desenvolvedores são um bando de cuzão. Eu também, eu concordo. Conheci bando de pau no cu, beleza? E, inclusive, falando pau no cu, né, é... parabéns aí que vocês chegaram a 150 mil downloads, né? A gente sabe que foi graças unicamente à GameFM, entendeu? Isso. Foi graças à live que a gente fez, entendeu? Pra GameFM, a gente pode falar que, na verdade, a gente já tá quase em 200 mil downloads. É porque... É porque... É porque o Santiago foi um pouco atrasado. Ah, tá. Entendi. Mas já tá mais perto de 200 do que de 150. O pessoal falou que está travando. Cara, eu vou derrubar a Twitch e ver o que acontece. Aí vocês me digam que a coisa a gente volta na Twitch. É... Porque eu não sei o que aconteceu, não. Aqui tá tudo perfeito, gente. Eu não sei. A internet tava até funcionando minimamente bem, até eu diria que é bizarro. Mas, enfim. E detalhe, ainda tô derrubando na Twitch, mas, enfim. Então, vai. Quer falar mais uma coisa? O Drive tem modo escuro agora. Quem diria? É, mas é só... É só o... É só o Google Drive, não o Google Docs. Não confunda os dois. Ou seja, é só as pastas. Se pega todas as vezes que eu abro. Puta que pariu. O Google Docs, você tem que botar um plugin. Docs é uma flashbang na tua cara. Puta, me cega. É... Galera, que tiver no YouTube, melhorou por acaso? Que eu te derrubei a Twitch, que é coisa que a gente pode tentar a Twitch daqui a pouco. Mas eu derrubei lá, porque eu não sei o que tá acontecendo, de verdade. Enfim, além do Embrasa, alguma outra coisa? O Rodrigo Sérgio, interessante. É, não é. Então, terminei o... Não terminei, né? Parei um pouquinho com o Diablo. E comecei a jogar Red Dead Redemption 2. E porra, cara, que jogo incrível. Eu já sabia que ele era bom, mas porra, não pensei que fosse tão bom. E é isso, assim... Eventualmente eu consigo pegar, jogar uns 15, 20 minutos. Mas não consigo ir mais do que isso, porque... Ou eu tô muito cansado, ou tá muito tarde, ou eu tenho coisas importantes pra fazer. Então, fica complicado. Mas... É... Tô curtindo bastante Red Dead Redemption 2. Bastante atrasado, né? Mas finalmente tô jogando. Mas é isso. É o que deu. Jogue em Brasa. Ó, agora a pessoa falou que no YouTube tá bom. Então, eu não sei. Acha que vale a pena voltar na Twitch? Ou a gente... Eu não sei. Eu vou até aproveitar. Eu tava pensando... Não sei. Talvez passar só a deixar a Twitch pra eventos especiais e... Gameplay só. E ficar focando... Não sei. Não sei. Não sei. É uma coisa que eu tenho que pensar, né? Porque também os subs acabam ajudando o canal. Falou que tá ok. Eu posso tentar começar na Twitch de novo. Vou apertar o botão aqui e ver se explodir. Vocês me avisem. É sempre bom. Uma boa noite aqui. Tá chegando agora. Bom, é... Ricardo, jogou alguma coisa além de em Brasa? Sim, jogando Star do Vale. Ah, joguei Star do Vale também. Sim, joguei também o Cyberpunk e o Half-Life Alyx. Que eu ainda não consegui zerar, mas tudo bem. É... E foi isso. E eu, no momento, estou baixando o No Rest for the Wicked. O jogo que... Tu comprou? No Rest for the Wicked? É... Sim. Porque eu já estou até adiantando. A gente já recebeu o jogo. Inclusive, eu acho que... Eu não sei. Buda, você vai jogar o No Rest for the Wicked? Vou, vou. Quero testar. Eu não sei. Ele tem multiplayer? Ele está em Early Access e eu quero muito experimentar. Ele tem multiplayer? Alguém sabe dizer. Acabou que eu nem vi. Eu só sei que o jogo é isométrico e com alergia. Entendeu? Não, estou brincando. Mas... Enfim. Estamos aí. Recebemos o... O Ori veio entregar para a gente aqui. Do jogo. Entendeu? Ele está no No Rest. E bom, aparentemente ele não está rodando tão bem assim. Inclusive, eu botei ele aqui. Comento ele aqui no... No lançamento da semana. Ele tem copy com 4 negos. Ah, então está bom. Então a gente joga. Dá para 3 jogar aí. Tranquilo. Então a gente dá uma jogada no No Rest for the Wicked. É só que aqui vai estar na tua conta, né? Como é que faz daí? Você... Leia de novo a mensagem. Você vai entender o que eu estou dizendo. Dá para jogar nós dois. Entendeu? Mas enfim. É... O Lafayette falou que está jogando After Bunny Climax. Ou Climax. Muito bom esse jogo. O jogo foi completamente obliterado da face da terra, né? Em termos de copyright, se não me engano. Então o Lafayette está jogando... Deve estar jogando o Yu, né? Do jeito que ele é. Animal. Enfim. É... Galera da Twitch, está tudo aqui agora? O pessoal está na Twitch ou desistiram da Twitch? Senão o Kiko da Twitch também. Víde que nada aconteceu. Buda, jogou o quê? Cara, antes de falar o que eu joguei... O que eu não joguei? O pessoal já está sabendo qual vai ser o próximo debug, não? O próximo que você diz o Kiko 502, não. O Kiko 502. Não. Então não dá para falar muito bem o que eu joguei. Então eu vou falar... Não, você pode falar. Na verdade, você pode falar. Teoricamente... Essa GameFame está cheia de segredinho, hein? Não, teoricamente o que eu fiz essa semana é spoiler do outro episódio também. Não tem problema. Assim, fora de contexto, acho que nem vai saber o que é. Então tá bom. Não vou falar. Então eu joguei Portal 1, né? Porque eu nunca tinha terminado o portal. Então shame aí para mim. Caralho. Mas finalmente terminei Portal 1 aí. Porra, muito bom o jogo. Mas você jogou o 2? Não, não joguei o 2. Estou para jogar o 2. Você vai se impressionar, cara. Eu era consolista, cara. Então o portal para mim é de PC e... Então eu nunca tinha ido muito atrás. É, pois é. Tem portal para consol... Cara, a gente teve exatamente a mesma discussão no debug mode. Exatamente o mesmo diálogo. Ah, mas tem no 360. Ah, não sei o que. Ah, mas teve ação no T64. Mas jogar no controle é foda, né? Aí é foda. Tá, o outro jogo que eu joguei foi Hotline Miami. Eu gostei mais do 2. Você vai ver que ele é bem mais produzido. Caralho, o 2 é um foquinho em jogo. Primeiro é um tech demo, né? Convemos. Não tem comparação. Primeiro é demo. Primeiro é desculpa. Segundo é um jogo, entendeu? Tá, joguei Hotline Miami. Eu já tinha zerado tanto 1 quanto 2. Mas joguei aí o primeiro. Cara, o jogo não tem o que falar. Hotline Miami é foda. Trilha Sonora tocando direto. E depois que eu joguei também, sensacional. Joguei Marathon 2, que estava na hora de jogar. Caralho, só níveis capilares de hipsterismo, mano. Porra, boa podcast de Marathon. Eu tenho que jogar para lembrar da história. Eu lembro só que um bando de AI ficava caindo na porrada. Cara, dá para rolar, dá para rolar. Marathon. Eu joguei muito, eu joguei, sei lá, o quê? Cinco fases, mais ou menos. Até agora eu não vi muita diferença dele para o primeiro. Mas é Marathon, eu estou curtindo. Vou ir até o final. Marathon, para quem não sabe, é o Halo só que bom, tá? Então, desculpa. O jogo veio anti-Halo, feito pela Bungie. Para mim, tem uma história infinitamente melhor. É exclusivo de Mac. Tem o Aleph One, que é uma forma de você jogar no Windows. Vai sair na Steam, talvez. Está um negócio meio aqui aberto ainda. E pode continuar. É, e o último jogo foi o que eu comecei a jogar hoje. Acho que dá para falar, acho que não tem problema. Que é o Manor Lords, né? Que é simplesmente o jogo mais desaguardado aí da Steam, por algum motivo que eu não sei. Porque é um jogo de estratégia, né? Um bagulho meio nichado. E acho que está com 2 milhões e meio de wishlist. É coisa para caralho. E, cara, basicamente é Series Skyline medieval misturado com Total War, né? Nessa parte de batalha ali. Então, é um City Builder misturado com batalha. Eu não vou elaborar muito mais que isso, porque eu estou para fazer review dele, né? Então, a gente recebeu aqui e aí. A review deve estar saindo, acho que dia 26, que é quando o jogo lança. Então, é só ficar de olho aí no site da GameFM para ver quando sai. Pois é, esse Manor Lords só, comentando rápido, né? Foi a Nuvem que mandou para a gente. Então, obrigado, Nuvem, como sempre. O Buda vai fazer uma avaliação aí, vai fazer um review, né? Para botar no site da GameFM. Talvez eu faça uma live, eu não sei ainda. Assim, com eles eu falei especificamente que isso vai fazer uma análise. Mas talvez eu jogue. Inclusive, até abriu a oportunidade de pedir para sorteio. E ele está no Game Pass também. Então, sei lá. Eu nem botei ele como lançamento da semana, deveria ter botado, né? Aliás, não, porque é semana que vem que ele vai sair. Não, é dia 26. É verdade, é dia 26. Não é agora. Ele já pode ser jogado. Enfim, então, em algum momento, eu já posso fazer live, já pode escrever. Mas ele só vai ser liberado para o público dia 26. Mas, sei lá, por algum motivo, realmente, todo mundo está interessado nesse jogo, né? Sei lá. Cara, esse jogo está à frente de, sei lá, Hades 2. É bizarro. É muito bizarro. É, eu também não sei, cara. Simplesmente, cara, do nada. É um gênero nichado. E, não sei, não vejo motivo para ele estar ali no top 1. É que nem Supermarket Simulator, cara. Está, tipo, quebrando todos os recordes, todos os dias, semanas, está indo no top 10 da Steam. E eu, tipo, como? O jogo é, sei lá, horrível aquele jogo. É horrível que eu diga, assim, de mal feito, né? Desculpa quem gosta. Falando desculpa quem gosta, né? Posso ir, então? Minha vez? Porque, de jogar, eu joguei Star do Vale um pouco ainda, né? Tenho jogado devagarinho, um pouquinho. Não tenho tido tanto tempo, porque a gente realmente gravou episódios extras de Bug. Já posso adiantar que o queijo do Asfalto está editado e pronto. Domingo vai estar disponível para todo mundo. Já saiu até lá para quem é do clube, né? Quem colabora no Apoia-se. Então, o queijão é muito bom esse episódio. E o próximo bug já está gravado. Enfim, a gente está adiantando as coisas aí. Não é, mas é impossível até porque eu tenho que fazer anectorfobia. E outras coisas, né? Eu preciso realmente parar para focar nisso. Então, eu quero adiantar coisas na GameFM. Enfim, e uma das coisas que é um pseudo-spoiler, tá? Do próximo debug mode, que eu já deixo adiantado aqui. É Steins Gate, tá? Vamos botar assim, né? Teve uma discussão sobre Steins Gate em um certo momento. E o queijo vai começar? Pois é. Assim, falando sobre Steins Gate. E teve um pixel aqui, na verdade eu vou abrir para dar uma olhada aqui. O que houve. O que houve aqui. Mas... Tá, tá. Agora está de volta. Beleza, beleza. Obrigado ao Staffuz aí que mandou 10 contão lá no Pix. Valeu, cara. Obrigado aí pelo seu Pixão. Então, pois é. Aí o pessoal fala, cara, como assim Steins Gate? Cara, eu vou tentar não me prolongar. Até porque eu estou tentando fazer que a introdução do mês não fique muito longa, tá? Já ficou mais longa do que eu gostaria. Mas enfim, que seja. O ponto é... Buda e o Thiago Aferal, que tem gravado aí com a gente. A gente teve uma conversa, uma discussão lá, um papo. Sobre Steins Gate ser muito bom. Que Steins Gate é incrível. Para quem não sabe, Steins Gate originalmente era uma visão novel, tá? É um jogo que envolve viagem no tempo e tudo mais. E tem um anime que foi feito. Tem um mangá que aparentemente um mangá não é muito bom. Mas o anime aparentemente é muito fiel. Eu já tinha começado a ver o anime e eu curti bastante o anime. Pois é. Eu não terminei de ver não. Eu assisti tudo. Na verdade eu fui até o Steins Gate 0, episódio 1. Cheguei a ver o filme, cheguei a ver o OVA, cheguei a ver tudo mais. E aí veio a polêmica, o pessoal pode dar dislike, beleza? Não achei ele tão legal assim. Eu achei ele só ok, na verdade. Eu tenho uma série de problemas com o Steins Gate, sendo bem sincero. Só que assim, eu entendo que realmente as mecânicas de viagem do tempo dele são muito boas, tá? São realmente assim, muito bem feitas. Mas, eu não gostei... Cara, sem sacanagem, o anime ele tem 24 episódios. Até o décimo segundo, a história, você pode jogar fora a história. Ela se arrasta. Então assim, isso também sem prolongar muito, mas é meio que inegável na fanbase do anime que a história demora pra evoluir, cara. É ali pelo episódio 12, 13, que o negócio começa a andar e Steins Gate fica outra coisa. Então, isso não é uma opinião impopular tua. Na verdade é bem popular até. Eu entendo, tá? É porque esses 12 primeiros episódios, a ideia é você estabelecer os personagens e se apegar a eles, mas eu acho que ele faz um péssimo trabalho nisso. Eu acho que não faz um bom trabalho. Agora eu diria, depois de ver tudo, que eu me apeguei mais aos personagens? Sim. Eu diria que agora eu sou mais apegado aos personagens do que antes, mas eu acho que esses 12 primeiros episódios foram... Sim. Péssimos, na minha opinião. Foi assim, o sofrimento, eu só assisti porque eu confio na opinião do Buda e do Thiago. Falei, cara, vamos lá. Por exemplo, o episódio 16, que eu não vou entrar em mais detalhes do que acontece, mas o episódio triste, vamos botar assim. O episódio 16, cara, facilmente o melhor episódio do Steins Gate e um episódio, assim, top episódios. Eu acho que no IMDB ele é tipo 9,5 de nota e é tipo, realmente, aquele episódio excepcional de bom. Mas só. Os outros episódios eu falei, cara, depois do episódio incrível, volta pro episódio, tipo, ok só. Eu diria 7, 7,5 pra série, é sério. Não tô zoando. É... Enfim, eu posso elaborar mais em algum momento, que eu também não quero spoiler, mas eu achei que os personagens podiam ser melhores, talvez. A história é inconsistente em relação a, tipo, os episódios são inconsistentes. Tem episódios que é muito, tipo, filler. E tem episódios que é muito importante pra história. É... O protagonista é completamente estúpido. Mas, assim, é nível ReZero, assim. Quando você acha que... Você já viu ReZero? Você acha que o Subaru lá é um idiota? Cara, porque tu não viu o... O Karim. Que é o protagonista do... Steins Gate. Que ele consegue ser níveis, assim, de... Estupidez dele fuder a história absurdamente, né? Eu diria que tem vários problemas, mas, assim, eu também dou crédito ao Steins Gate. Porque ele foi... É... Um dos primeiros, eu acho, a lidar com essa história de viagem no tempo. Antes, até, do que ReZero. Do que Erased. Que são histórias melhores, na minha opinião. Entendeu? Não é tão melhor, mas eu diria que tem pontos melhores. Entendeu? Enfim. Agora, o que eu fiquei com interesse mesmo é de conferir a Vision Novel. Então, assim, eu acho que talvez o jogando a Vision Novel eu goste mais. Porque você vê o anime fazendo algumas coisas que... Cara, esse é da Vision Novel. Tipo, é 100% rota pra tu pegar o True Ending da Vision Novel, sabe? Tanto que a pessoa fala que é muito fiel. Então, eu acho que num formato de videogame talvez funcionaria melhor. Não sei. Então, assim, eu vou assistir o Steins Gate 0. O que eu vi até agora eu gostei. Mas eu achei Steins Gate só... Tipo, ok só. 7,5, eu diria assim. Não mais do que isso. Não entendi ainda o super apelo e foi mal. Tipo, pra galera que gosta. Mas é aquela coisa que eu tô vendo agora, em 2024, depois de ver ReZero. Depois de ter visto o Erased. Talvez pra quem tenha visto lá em 2010. que foi quando ele saiu. Realmente, eu acho que pra 2010 ele lida com certos temas e coisas que não eram nem um pouco comuns na época. Então, eu acho que pode ser isso. É o efeito Half-Life. Vamos botar dessa maneira. Entendeu? Ou seja, se você jogar Half-Life hoje sem o contexto da época, talvez você ache o jogo só sem graça ou genérico ou nada a ver. Porque você tem outros jogos que você dá no tudo muito melhor, entendeu? Pode ser isso. Pode ser isso. Enfim, eu quero jogar Visual 9 pra ver. Porque eu gosto muito de Visual 9. Eu acho que pode ser interessante. Talvez eles desenvolvem personagens melhores. De alguma maneira. Enfim. Perguntar se pode mandar Pix. É claro que pode mandar Pix. Por que não? O resumo é... O resumo é... As opiniões do Alan não representam as opiniões da GameFM. Não, cara... Eu acho que assim, quem sabe até... O Buda falou que ele se empolga de fazer um queijo Stein's Gate. Provavelmente a porrada comer, entendeu? Mas assim, eu entendo os pontos fortes. Eu acho algumas paradas muito legais, mas eu acho que ele... Ele falha em vários aspectos. Mas pode ser que o Visual 9 seja melhor. Entendeu? Na verdade, sabe? Isso é uma coisa muito estúpida que me dá raiva nele? Me deu bastante raiva, principalmente no final. Os personagens nunca trocam de roupa. Até quando eles estão em outros países e viajando. Isso não faz o menor sentido, cara. Isso é tão estúpido. É o final a mesma coisa. É, tipo, eles estão em outro... Sei lá, foram pra outro país. Fizeram outras paradas lá e fica assim... O maluco tá usando a mesma roupa. Eu falo, pelo amor de Deus, troca de roupa, seu puto, sabe? O RVN dá trabalho redesenhar tudo. Ah! No anime não tem essa desculpa, cacete. Pelo amor de Deus, sabe? É, realmente, parece coisa da Mônica. Preciso ver uma doca mágica? Eu vi uma doca mágica. Eu, inclusive, vi o... Rodrigo, eu não sei se pra eles tá indo, mas toda hora tá vazando coisa aí. O teu tá piscando. O teu som aí. É, eu vi uma doca mágica inteira. Inclusive, o último filme que é completamente... Amigo, bota duas carreiras no espelho, ó. Vai. Cara, o último filme de Madoka Mágica é completamente insano. Mas eu gostei bastante de Madoka Mágica. Eu comecei a ver e nunca terminei. Onde que tem Madoka Mágica? É, torrent.com. Não sei, cara. Não faço pra ideia. Eu acho que era na Netflix que era, na Madoka, na época que eu vi. Eu fui na Netflix, mas eu fui procurar tem pouco tempo e não achei mais. Mas... É, cara. É... Mas eu gostei muito de Madoka. Mas Madoka é um daqueles que começa também meio... Mas ele vira a chave muito mais rápido. Eu diria. Cara, a Steins Gate eu acho que podia ser mais polido. Sabe? O anime. Acho que dava pra dar uma reduzida, uma... Talvez uma mexida ali, entendeu? Enfim. Mas é isso, cara. Eu achei apenas ok. Eu fico triste porque, cara, eu conheço muita gente. Muitos amigos próximos meus, pessoas que eu conheço, que eu respeito a opinião, que falam que Steins Gate é um dos melhores animes e séries e coisas que eu já vi na vida. E eu fico assim... Não achei isso tudo, cara. Fiquei bastante triste. Não sei se também o meu hype era muito alto. Sei lá, cara. É porque eu gosto de uma história muito boa, assim. Uma história muito sólida. Cara, a própria solução do True Ending... Eu acho tão estúpida, sabe? A maneira que a história se desenvolve pra terminar é tão... Eu achei o final tão idiota. Será bem sério. Cara, eu falei pra tu lá no grupo. Eu acho que tu vai curtir mais o Zero do que o original. Por mais que o Zero... Porque o Zero é mais sério. É, o Zero é mais sério. Apesar de ser meio que um consenso entre a fanbase e a Steins Gate que o Zero é inferior. Inferior não é ruim, né? Sei lá. Enquanto o original, o pessoal é masterpiece e o Zero tá, sei lá... Um patamar abaixo. Mas ainda assim, eu acho que tu vai achar ele melhor. É, porque ele... Ele é sério... Boa parte do tempo, né? Ele tem poucos momentos que ele tem aquele momento comédia do Steins original. Tem poucos momentos que o Okabe, por exemplo, ele fica maluco igual no original também. Uma parada bem mais séria. Bem mais dark. É, eu acho que também os personagens historicamente estão mais velhos, né? Pelo menos eles parecem estar, então... Porque aí também é outra coisa. Mas aí, cara, tem vários tropes de anime que são estúpidos ali. Animes barra coisas japonesas, né? Do tipo, cara, é pra eu acreditar que os personagens são adolescentes, que tem 15 anos de idade. E o maluco, sei lá, o maluco tem rugas, sabe? O maluco parece que tem 30 anos de idade. Mas não, era pra ele ter 15, sabe? É um negócio muito estranho. Então assim, tem vários problemas. Tem alguns personagens que são melhores do que outros, na minha opinião. Mas eles crescem, assim, dentro de você. Tem alguns personagens que falam, caralho, que personagem merda. Mas hoje em dia eu, tipo, gosto mais deles. Enfim, se você quiser uma história de viagem no tempo, entendeu? Steins Gate. Dá uma olhada, tá no... O Crunchyroll só tem o 2. O Zero, né? Na verdade, que é estúpido. Então a internet é sua amiga. Mas eu sempre recomendo o ReZero. Que também tem suas escorregadas, mas... Quando ele começa a ficar bom, ele fica realmente bom. E Razed, que é bastante triste. Se você tá muito feliz, assiste a Razed. E aí você fica bem triste, entendeu? Porra, que problemão tá muito feliz. Mas eu quero jogar o... Eu quero jogar a Visão Nova. Eu fiquei bastante interessado. Apesar que a Visão Nova tem 30 horas. Mas, enfim. Mas eu acho que vai ser mais interessante também. E falaram que a princípio uma doca mágica tem na Amazon. Mas cara, anime a internet é sua amiga. Tá montado, Rodrigo? Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Mas assim, o que eu devo admitir, é só pra fechar isso. Viagem no tempo, muito bem feito. Realmente, assim, os conceitos de viagem no tempo... Eles são usados de formas estúpidas, tá? Mas a maneira que ela aqui funciona é muito bem feita. Entendeu? E quando você acha que o anime, tipo, peraí. Fez alguma coisa errada, na verdade, ele sabe o que ele tá fazendo. Entendeu? A história faz sentido em relação a isso. Então, nesse ponto, é muito bom. Melhor até que tu que reserva essas coisas. Em questão de encaixar toda a parte de viagem no tempo ali. Linhas do tempo. Os caras fizeram um trabalho incrível. Por mais que a pessoa até possa não gostar do anime, acho que nesse ponto é inegável. Ah, tá. O Ananas é só Madoka Gaiden. Ah, então... Então, é... Cara, a internet. É, o que eu posso dizer também, só pra fechar. Eu vi o filme também. Eu gostei bastante do filme. Apesar de que ele meio que caga em cima das próprias regras. E pelo que eu andei vendo na fanbase, fala a mesma coisa. Porque o filme é muito bonito até. É um filme... Eu achei o filme muito legal. Mas ele caga em cima das próprias regras dele, assim. Tipo, ele meio que existe no vácuo. Vamos botar assim, né? E a gente começa chamando os principais lançamentos da semana. Obrigado pelo Ricardo, voz de veludo. Estamos começando agora o mês efetivamente, ok? E vai lá, Rodrigo. Você tem que chamar isso não, você pede seu emprego. Vamos lá. A gente começa falando de Grounded. Pra PS4, PS5 e Switch. Ainda sem nota. E eu acho que ainda bem que não tem nota, né? Porque aparentemente os portes de Grounded estão uma bosta, ok? É, pois é. Aparentemente, cara... Ah, você falou até a versão de PS5. É. Aparentemente todas as versões estão ruins. Eu não sei porquê. A de Switch a gente até entende um port mal feito. Mas aparentemente a de PS4 e a de... É, a de PS4 também. Aparentemente a de PS5 está rodando mal também. Estão tendo vários bugs, glitches. Chamaram o trabalho porco mal feito. Chamaram o usuário de Xbox de beta tester e no final o jogo nem funciona. Na plataforma deles também. Pois é. Então, cara... Está só no YouTube. Pois é, no momento está só no YouTube mesmo, cara. Enquanto não resolver isso aqui, está tendo problema técnico na região. Então vai ter que ser dessa maneira. É... Vai ficar engasgando. Não tem jeito. Pois é. Agora eu não entendi porquê que no PS5 está rodando mal. Ah, é o quê? O Xbox está tentando fazer o PS5 ficar mal? É isso? É plot twist da história? Não sei. Ah, mas o Hi-Fi Rush está rodando melhor no PS5? Pois é. Então, sei lá. O sorteio, gente. Hashtag quero falar. O hashtag quero jogo. É tudo junto, tá? Tem que botar tudo junto que o bot pega. Senão não vai. Tá bom? Mas, enfim. É isso. Cara, eu estou olhando aqui realmente a internet. Estou tentando a todo custo aqui. Não tem muito o que fazer. Eu estou só reiniciando talvez. E talvez resolva. Quem sabe. É... Ih, estou falando F. Cara, o pior é que o pessoal está falando que caiu, mas aqui está tudo ok. E aí? Caiu? Caiu? Caiu para vocês? Alô? Não. Não, aqui a gente está te ouvindo. Estou te ouvindo. E o YouTube está tipo normal. Cara, está estranhíssimo isso. Caralho. Caiu de encerrar a live? Como assim? E tem gente falando que está ok. Porra! Caraca. Não, o Diago Broca não falou que está ok. Cara, eu estou quase indo lá reiniciar o modem eu mesmo. O que a gente pode fazer? Eu posso fazer isso? Vou lá reiniciar o modem. O pessoal está falando. Tem gente que está ok. Caiu e voltou. Cara, que bizarro. Tá, tá bom. Eu vou mantendo por enquanto. Cara, mas eu estou vendo a audiência do YouTube fazendo assim, ó. Está tipo, monta a russa. Sobe e desce. Sobe e desce. Caraca. Tá. Enfim. Foi mal, gente. Desculpa aí pelos problemas técnicos de hoje. Peço desculpa pelo nome da Clara estúpida. Bom, mas é isso. E a mesma desculpa que a Xbox dá para o Grounded. Porque no final das contas, aparentemente, o port não está tão bom. Triste, cara. É um jogo que eu vejo potencial em outras plataformas. É um bom jogo em co-op. De survival e tudo mais. Devia ter chego funcionando. Eu acho que o Grounded tem potencial para vender bem. No Switch acho que nem tanto. Mas no Playstation, principalmente. E vamos ver se o Sea of Thieves vai chegar rodando bem agora, né? Porque só falta ele. O nosso próximo lançamento da semana é Harold Halibut. Para PC, PS5 e Xbox Series. Nota 73. Pois é, esse jogo aí estava sendo esperado. Essa é a pergunta. Esse jogo certamente ia sair no Game Pass. E saiu no Game Pass. E é um jogo aí que está no PSC com a Tana Xbox também. Cara, pelo que eu vi, ele não chega nem em seu adventure. Ele é quase uma narrativa interativa. Sabe, você não tem desafio praticamente nenhum. Você só vai seguindo a história. Mas o que é legal é que ele é nesse estilo aí que parece massinha, né? Como se fosse stop motion. Que é bem legal. Então, assim, é um jogo bem interessante. Não acho que eu movia montanhas nem nada, mas... Não sei. O jogo do Haroldo. Haroldo. Você quer comentar alguma coisa, Buda? Sobre? Cara, eu não tenho muito o que falar, não. Eu, pessoalmente, não estava esperando. Apesar de ter curtido o visual quando apareceu o trailer dele por aí. Eu acho incrível. No geral, eu só vi o pessoal reclamando da gameplay. Que é não ter gameplay, né? Na verdade. Só ver a história acontecer. Então, eu só sei disso do jogo, basicamente. Ah, pelo que eu vi também é isso. Falaram ali que a demo tem 60 GB. Pelo amor de Deus. Eu só baixei o jogo inteiro. E mesmo assim, 60 GB é muita coisa. 60 GB é muito dica. Se tu achar um TXT, é capaz de liberar o jogo inteiro. Caraca. Não, não, não. Muita coisa, mano. Enfim, mas tá aí, gente. Tá no Game Pass. Então, sei lá. No frasco, você não precisa comprar o jogo. Você pode assistir. Entendeu? E é isso aí. Bom, acho que agora a internet estabilizou, né? Que coisa a gente pode até... Sei lá. Se alguém fizer muita questão da Twitch. Porque, na verdade, eu vou ter que atualizar aqui. Porque alguém chegou da Sub. Só que eu vou ter que abrir de novo. Porque ele não atualizou aqui. Mas obrigado aí quem deu o Sub na Twitch mesmo. A gente tá só no YouTube hoje. Vamos lá, então, Rodrigo. Vai lá. Nada próximo aí. Vamos lá. O nosso próximo lançamento da semana é No Rest for the Wicked. Pra PC. Ainda em Eliexas. E também sem nota. Pois é. Esse aí é um dos jogos que a gente falou um pouquinho antes, né? Em relação a ele. Que ele é da Moon Studios. Pra quem não sabe. Pessoal que fez Ori and the Blind Forest. A gente recebeu aqui deles. Então, a gente vai dar uma conferida. Eu acho que a gente consegue jogar com a operativa. E o Ricardo também tá com uma key do jogo. Né? Então... Só que no Eliexas, né? Então, sei lá. Aparentemente tá rodando que nem bosta no PC. Eu não sei porque que esse jogo existe. Sendo bem sério. As reclamações que eu ouvi dele... Mas por que que esse jogo existe? Por que que é a Eliexas? Sei lá. Tipo, não é nem um pouco parecido com a maneira que a Moon Studios trabalha. Entendeu? Tá lá. Achei estranho. Ah, pois é. Eu não entendi também o porquê do Eliexas. Mas talvez seja porque eles estão querendo testar servidor também. Tem que lembrar que a Moon Studios não fez jogo multiplayer. E a Power tá fazendo. Pode ser. Então, pode ser sobre isso. Entendeu? É, verdade. Pode ser isso mesmo. É bem possível, né? Não sei. É, a maior parte das reclamações que eu li era de performance, né? Que o jogo tá rodando muito mal. Eu vi, se não me engano, os requisitos do jogo pra 1080p60. É uma 3070 Ti. O que é absurdo. É uma placa muito forte pra 1080p60. Ainda mais pelo jogo também. Não parecia ser, sei lá, absurdamente bonito. E também questão de controle. Eu vi o pessoal reclamando que, sei lá, as teclas deles não são das melhores e não tem como tu configurar. É o que tá lá e acabou. Então, no geral, é isso que eu ouvi do pessoal reclamando. Mas, em questão de gameplay, a galera tá elogiando, né? Tá falando que é um bom action RPG. Lembra, o pessoal fala que lembra um pouco Soulslike, mas eu já acho que é meio maluquice. Porque hoje em dia, se o boneco rola, é Soulslike pro pessoal, né? Então, sei lá. Qualquer action RPG é Soulslike, cara. É, verdade. E olha, eu tô vendo o YouTube reclamando aqui da internet. Então, cara, eu não sei mais o que eu faço, sendo bem sincero. Não tem mais o que fazer. Cara, parece um jogo sólido de gameplay. Parece ter acertado nesse ponto, que pra mim é o mais importante do jogo. Mas tá com esses probleminhas aí de early access, né? O gameplay de early, e principalmente a história e tal, eu acho bem legal. Então, assim, é o que eu tô esperando do jogo. Eu não sei nada do jogo, tá? Eu sabia... Eu sabia algumas coisas de leve, mas assim... Sabia o nome, né? Eu sabia... Você sabia coisas que seu amigo vazou pra você. É isso que você quer dizer. É isso que eu não quero dizer, entendeu? Ele não falou nada. Então, o Ricardo não falou isso. Ele não falou isso. Isso, eu não falei isso. Mas, o que ele falava era que o jogo estava bem legal. E a gente falaria se o jogo tivesse uma merda. Ah, é total. Então é isso, gente. O jogo está bem legal. Acabou. Não tem descanso pro The Weekend, como falar a ler. Depois dos comentários, a gente vai ver o próximo. Rodrigo? Ok, vamos lá. O nosso próximo lançamento da semana é Scare Ritual. Pra porra toda, ainda sem nota. Bom, pelo menos eu sempre falei como Scare Ritual. Agora, pelo menos eu acho que deve ser assim. Não tenho certeza. Pode ser. Apesar que pode ser Scare. Se fosse de Scare mesmo, isso seria interessante. Foi isso que eu imaginei. Esse jogo, pra quem não sabe, eu acho que a maioria não sabe. Eu sei da existência desse jogo. Porque eu joguei no Steam X Fest, no Calderão dos Games, que ainda não está no nosso canal de lives. Também joguei a demo disso aí. Foi no Xbox. E eu achei bastante ok. Ele é basicamente um Call of Duty Zombies da vida, né? Tipo, é um modo de horda. De tiro, você tem upgrades. Aquela história de sempre, né? Só que é de horda. Especificamente. Pra um jogo da época, que tem anos, isso que eu testei. Ele era razoavelmente bonito. Eu achei o jogo legalzinho. Agora, aparentemente, ele saiu oficialmente. Só que não tem nenhuma nota, nem nada. Esse é pra tudo. É, eu vi a galera falando. Eu não sou o maior fã de COD Zombies do mundo. Joguei, é claro. Mas não sou fã do modo em si. Prefiro o COD normal. Mas a galera que jogou ele tá falando que, sei lá, é tipo... COD Zombies bom, só que sem COD no nome. Então, o pessoal acertou bem nesse jogo aí. Então, interessante, cara. O preço não tá alto também. Acho que tá menos de 100 reais, pelo que eu olhei. Então, o pessoal que procura uma parada em copia aí de... Matar, sei lá, zumbi, monstro, talvez valha a pena. Pois é. Então, eu gostei do demo quando eu joguei. Agora, vamos ver, né? Essa versão final, como é que ficou. Ah, e obrigado ao sub do Bagual, né? Ele que deu o sub lá na Twitch. E não, gente. Não tá tendo live na Twitch hoje, porque a internet tá uma merda. Então, é o que tá dando pra fazer hoje. E, sei lá, foi pego de surpresa. Porque a internet nem tá tão ruim assim. Eu acho que ela só tá instável. Entendeu? Enfim, foi mal, gente. Mas é isso aí. Mas acho que lançamentos é isso, né? Não tem muito mais o comentar, né? Em relação ao Grounded, o Harold Halibut, no Rest for the Wicked e Ski Ritual, né? A gente chegou a falar do Mano Lorde, mas é só semana que vem. Ele só tá saindo aí para os influencers. E é isso aí. Você pode botar a hashtag Queira o Jogo aí no YouTube, que você vai participar do sorteio de Hamsterdam. E a hashtag Queira o Fallout, tudo junto, que aí tem o Fallout de Xbox. Fallout 16 de Xbox, né? Não o Fallout. E obrigado ao Matheus B, que mandou aí o superchat de 99 sandávores. Um real aí. Valeu, cara. Obrigadão aí pelo seu superchat. Ah, é o Fallout e o Fallout. Vocês estão vendo a série? Não, ainda não vi. Eu vi o primeiro episódio só e esqueci de falar lá no que eu tava jogando, que eu tenho uma jogada em Fallout 1. Hum, então... E aí? Dando um bisu, cara. O jogo realmente... Não, eu vou pedir o seguinte. Espera, porque a gente tem um bloco de Fallout hoje. Deixa eu falar no bloco de Fallout. Então beleza, então beleza. Bom, mas é isso, gente. Então já peço que vocês... Por conta da conexão, mas obrigado a todo mundo que está participando aí. E vamos lá, né? Que o programa tem que continuar. Então, Rodrigo... O show tem que continuar. Vamos lá. É... Como não tem emprego... Não tem emprego. Não tem emprego. A gente vai ter notícia aí de que, cara, justamente o emprego... Cara, pelo contrário, tá perdendo emprego. Tá bravo. Cada vez menos emprego. Então vamos direto para as principais notícias da semana. Não, 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 não... Notícias da semana... Isso aí. Estamos de volta com as notícias da semana. E vai. Vamos lá. Não cantei só porque não tinha emprego. Então tá bom. Protesto. Pro meu protesto aí. Keanu Reeves vai ser o Shadow em Sonic 3, o filme. Olha, difícil... Foi difícil de acreditar. Eu vi essa notícia, eu fiquei... Cara, caô. Cara, eu tive que reler algumas vezes para acreditar isso aí. Cara, eu procurei na internet. Não, não, não. Vamos ver direito se a fonte, da onde quer. Não, tá tudo quanto é lugar confirmando. Eu falei... É... Infelizmente ou felizmente, né? Na verdade, acho que mais felizmente. É verdade. Eu só achei bastante inacreditável. Né? Ser isso. Pois é. Para quem não sabe, no dia 20 de dezembro de 2004, desse ano ainda, né? No final do ano, tá saindo o filme Sonic 3, que vai ter bastante o Shadow, né? Isso já não é nem mais um spoiler, nem nada. Vamos botar dessa maneira. E quem vai dublar o Shadow será ninguém menos que o nosso querido amigo Keanu Horríveis, tá? O Keanu Reeves, também conhecido como Johnny Silverhand, também conhecido como aquele cara do Velocidade Máxima, também conhecido como Neo, também conhecido como John Wick, também conhecido como Keanu Reeves. Marcos Gives. Marcos Gives, também conhecido como Marcos Gives. Pois é. Cara, por acaso, eu não acho que ele seja ruim pro Shadow, porque ele tem uma boa voz. E querendo ou não, o trabalho que ele fez de Johnny Silverhand, eu acho bom. Mas o problema do Keanu Reeves, na minha opinião, é que ele é o Keanu Reeves. E o Keanu Reeves é que nem o Nicolas Cage. Ele é o Nicolas Cage. Então, é isso, sabe? Então, eu só vou ouvir o Keanu Reeves como Shadow, e não ele interpretando. Eu não sei se isso é bom ou ruim, depende. Então, ele vai falar... Mas o filme é pra criança, a criança não sabe o que é um Keanu Reeves. É, isso é verdade, né? Não, cara, uma coisa é certa, eles estão chamando vozes, talentos, né? Tipo, tem o Idris Elba como Knuckles. O Idris Elba, impressionantemente, foi muito bom como Knuckles, mas o Idris Elba é um puta de um ator. Não tô falando que o Keanu Reeves não seja. Mas o Keanu Reeves é aquele ator, pelo menos na minha opinião, que ele funciona bem como o Keanu Reeves, sabe? Se ele tenta ser uma coisa muito fora do Keanu Reeves, normalmente não dá muito certo, entendeu? Ele funciona bem como ele, né? Como sendo o que ele é. Mas ele é um belíssimo Keanu Reeves. Não. É excelente que, como eu falei, tipo o Nicolas Cage. É a mesma coisa, o Nicolas Cage funciona muito bem sendo o Nicolas Cage. Pelo menos eu não vi exemplos dele não sendo o Nicolas Cage que ele funciona bem, de modo geral, entendeu? Então, sei lá, cara. É... Assim, eu não acho que vai ser ruim, necessariamente, entendeu? Que eu acho que a direção tá indo bem, né? Então, tem potencial. Mas, cara, é um... É um sapato grande pra ele calçar, tá? Isso não é uma piada de Shadow, beleza? Então, assim... Ah! Uau! Meu Deus! É complexo, entendeu? Eu não sei. Aí o pessoal perguntou, será que o Marcos Gives que vai trazer ele no Brasil? Poderia. Poderia ser o Marcos Gives. Então, assim, é complexo. Na verdade, eu vi uma... Que é uma micropicuinha. Que é uma mini... Mini fofoca? Eu não sei os detalhes. Eu só sei que alguém que fez um trabalho de fã dentro da comunidade de Sonic no Brasil apareceu de ter uma voz de Shadow muito boa. E o pessoal estava fazendo uma campanha pra ele se tornar o dublador do Shadow na versão brasileira. Mas aí começou a rolar briga. As pessoas falaram, não, vocês estão fazendo isso porque o cara nem é tão bom assim. Mas é pra favorecer ele. Não, tem que ser um dublador de verdade. Aí, cara, porrada estancando lá na fanbase do Sonic. Eu fiquei, meu Deus, gente. É só o Shadow. Normal, porrada estancando na fanbase do Sonic até aí. Normal. Todo dia, né? Mais uma terça-feira. É. Não deixa de ser aí. Por acaso foi na terça-feira que eu vi isso. Mas é isso, gente. Eu, assim, estou um pouco cético, mas estou esperançoso também. Eu acho que no final o resultado vai ser bom. Cara, se o primeiro filme do Sonic no final daquele desastre deu pra tirar um caldo ainda, e o 2 foi consideravelmente melhor, eu acredito que o 3, a chance de ser melhor ainda é melhor. Só tem um problema. Humanos. Provavelmente ainda vai ter aquela bosta daquele policial, aquela família de incompetentes que ele tem. E a série do Knuckles ainda não saiu, né? Né? Ou já saiu? E eu não vi. Tava pra sair, tava pra sair. Eu não vi, por acaso. Acho que ainda não saiu, né? Então, sei lá, gente. Eu não sei o que pensar, mas, cara, uma coisa é inesperada. É tipo o Chris Pratt como o Mario, sabe? Apesar que o Chris Pratt como o Mario é mais insano, eu diria. Viu? Vou semana que vem. Vai? Semana que vem que vai sair? Nook? É. Fudeu. Vai ter queijo de Falau, de queijo de Nook? Vai ter que ter queijo de Nook, hein? A gente já teve o queijo de todos os filmes aí. Ó, é verdade. Tem que ter a Maria, ela vai ser humana. É verdade. É verdade. E quem vai ser a Maria? Não faço mal ideia. E vai ter a Maria. Com certeza vai ter a Maria. Maria. Bom, é perfeito pra ele falar. Maria. E, bom, se tem uma coisa que o Keanu Reeves entende, né? Exatamente, de perder gente e ficar puto. Então, alguém morre e ele fica puto. É normal. Então, é isso aí. Vou matar o... Trívia do Keanu Reeves. Você sabe que ele meio que inventou aquela forma de recarregar do John Wick mesmo? Não. O que é isso? Não. No filme do John Wick, quando ele vai recarregar uma arma, ele solta o... Tipo, tem a arma aqui. Você aperta uma coisa pra ele soltar o cartucho, né? E você colocar o próximo. Só que se você apertar e empurrar a arma, fizer um vlal com a arma, o cartucho voa pra longe, sabe o que é? Ele começou a fazer isso nas gravações do John Wick. E o diretor ficou assim, tipo, que porra é essa? Por que você tá fazendo isso? Ele, ah, é uma forma de, tipo, de ejetar o cartucho mais rápido pra eu colocar a bala mais rápido e conseguir atirar mais rápido. É, mano, ah, foda. E aí o pessoal começou a fazer isso em competição. Porque foi ele que foi... Caralho, chocado. Ele tirou pra caralho mesmo. Chocado. Mas ele deu a resposta errada, né? Ele devia ter falado o verdadeiro motivo pelo qual ele fazia aquilo. Porque é maneiro pra caralho. É, é, é isso aí. Mas o Keanu Reeves é um cara muito honesto, cara. Ele é um cara muito sensível, honesto. Mas é isso, então... Mas ele realmente sabe atirar e sabe atirar muito, é. Eu tô curioso pra saber como é que vai ser a história. Até porque eles vão ter que encaixar... Cara, esse filme tem mó cara de que vai ser bem Sonic Adventure 2. E como é que eles vão encaixar isso dentro da lore, eu não faço uma ideia. O Keuchado vai ser um ET também. Ele vai ser um ET capturado pelo Geralt lá. Não, não, o Geralt do Witcher, o Dr. Geralt, que é o avô lá do... Cara, eu não sei, cara. Confuso. Ó, o pessoal tá falando que esse movimento é famoso. Pelo que eu vi, ele foi ele que inventou. Não, Keanu Reeves inventou atirar. Ele inventou atirar armas, beleza? Ele inventou matar pessoas. Keanu Reeves inventou. Então acabou, você que não sabe. Você acha, as pessoas... O Keanu Reeves voltou no tempo. Keanu Reeves inventou o cinema. Inventou atuação, é isso. É, o Keanu Reeves inventou o cinema, gente. É isso. Então, vocês aqui não sabem nada, tá bom? Então chega, né? Vamos ver, cara. Eu, cara, eu vou estar lá no cinema. Vou comprar uma pipoca com Oreo, entendeu? Pra ver o filme. Vou, de preferência, ir lá no cinema no meio da tarde, quando os crianças vão na escola. Entendeu? E é isso aí. Vou ver essa porra. É, e galera, se por acaso a live estiver caindo, dá um F5. A internet não está boa hoje. Eu tô fazendo só live no YouTube. Entendeu? Eu peço desculpas por isso, que isso é uma merda. Entendeu? Deu uma melhorada quando a gente resetou, mas enfim. Tá essa bosta. Um agradecimento claro. Mas, cara, sacanagem. Vou ver logo de trocar essa porra. Vou ver se a Tim. Se a Tim estiver aqui, eu vou trocar sem olhar. Então vamos lá. Beleza, vamos lá. Só antes da gente passar pra próxima notícia. Você falou do Nicolas Cage. Hã? Eu assisti o Homem dos Sonhos, que é o filme que saiu agora com o Nicolas Cage. E, cara, o filme é muito bom. O Homem dos Sonhos. É o Nicolas Cage, não é o Homem dos Sonhos, não é? É. 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 Exato. Cara, é o... Eu não sei que filme é esse. Primeiro que ele tá irreconhecível. Ele tá gordo e careca no filme. E... Todos nós já chegamos a esse ponto já. E, segundo, que, cara, a atuação dele tá incrível. E o filme é muito bom, muito divertido. É triste, mas é divertido. Agora eu tô vendo aqui, é o Homem dos Sonhos. Ele parece aquele maluco do... Você já sonhou com esse homem? Aliás, é essa a história? A história do filme, na verdade, é que todas as pessoas do planeta começam a sonhar com esse cara que é um professor meio merda. Ué, 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 ué. Esse filme é baseado naquele creepypasta? É, eu tô achando que sim também. Ué? Eu acho que é. Mas esse filme é de comédia? É o quê? Cara, eu acho que eu já ouvi falar desse filme. Cara, era pra ser uma comédia, mas o filme não é... Tão comédia assim. Ok, agora você tem minha curiosidade. E, realmente, ele tá careca e velho. Parece que eu não sou professor, mano. Bizarro. Tá, eu... Eu não sei agora. Mas então o filme é bom, aí você tá dizendo? É muito bom, eu gostei bastante. Nunca tive um do Nicolas Cage. Cara, tem muito filme do Nicolas Cage. É difícil, sabe? Eu queria assistir alguns, né? Mas, enfim. Mas, olha, eu falei que o filme do... O Wonderland lá, o William... O Wonderland eu achei melhor do que o FNAF. Despedida em Las Vegas é um dos melhores filmes dele também. Tem muito filme bom do Nicolas Cage. Eu vi uma notícia aqui e parece que sim. A Creepypasta inspirou o filme. Que coisa, não? É, então. É, pois é. Enfim. É, e só um parênteses do parênteses, já que a gente tá fazendo micro-queijo aqui, né? E a internet tá uma merda pra variar. O Nicolas Cage. Não, mas nem o Nicolas Cage. Cara, é o... Adam Sandler. Caralho, se algum dia tiver um queijo sobre o Nicolas Cage, tem que... O nome tem que ser Nicolas Cage. Vai ser Nicolas Cage, exatamente. O Arthur 4272 que deu a dica ali. Não, mas esse papo de Nicolas Cage já tá rolando um tempão já, essa sugestão desse nome, Nicolas Cage. É... Eu vi aquele Spaceman. Spaceman. Não sei se vocês viram o que tá, acho que na Netflix, sei lá onde. Que é um filme do Adam Sandler. Que é baseado num livro, tá? De... Do... É basicamente um cara que tá numa estação espacial. Ele é, tipo, da República Tcheca, eu acho, se não me engano. E tem uma aranha falante. E é isso. E é amiga dele. Só que o filme é todo triste e dark, entendeu? É... Ok esse filme. Eu já vi que o livro é muito melhor do que o filme. O filme tem algumas coisas estúpidas. Mas ainda assim, é um bom filme porque ele é muito atmosférico. E o Adam Sandler faz um bom trabalho sendo um merda. Que eu acho que é o papel que ele faz melhor. Entendeu? Eu achei esse filme horrível. É, cara, eu achei esse filme... Ok. E depois que eu vi que basicamente o último terço do livro foi jogado fora. Porque era político demais. É... Eu fiquei meio bolado. Porque o final do filme é um pouco estúpido. É... Mas aí eu fui ver também que a aranha do livro é tão idiota quanto a aranha do... Na verdade fizeram um bom trabalho deixando ela menos estúpida. Então assim, o livro tem problemas. Mas a história... O foco da história não é tão ruim. Mas é mais uma daquelas histórias. Mais uma vez eu sempre falo que virou quase um clichê. Teria sido resolvido. Com terapia. E é isso. Então façam terapia, gente. Próxima antícia. Vamos lá. O melhor filme do Adam Sandler ainda é Click. Não. O melhor filme do Adam Sandler é o Maluco no Golf. Beleza? E você calha a boca se você achar. O Maluco no Golf é o melhor filme. O Jogos Frutas também é bom, mas é sério demais. Também é. Mas o Maluco no Golf é o melhor filme. E falando que o Senhor das Armas é o melhor filme do Nicolas Cage. Melhor filme do Nicolas Cage eu não sei. Melhor filme do Jared Leto? Aí eu acho que sim. Melhor filme do Jared Leto. É sim. Cara, apesar que eu vi um filme... Ah, sim. Cara, eu não lembro o nome do filme agora. Fudeu. É um filme do Jared Leto. Que tem o Denzel Washington. Eu vou tentar descobrir o nome aqui. Denzel Washington. Jared Leto Movie. Pequenos... Pequenos Vestígios é o nome do filme. Gostei bastante desse filme, tá? Little Things ou Pequenos Vestígios. É o Jared Leto com o Denzel Washington e o Rami Malek. Tá? Que é o Senhor Robot. O Menino Robot. Ele é um detetive. O Denzel Washington é o Denzel Washington, como sempre. E eu não vou falar... É verdade. Eu esqueço que ele é o Fred Leto. E o Jared Leto, ele faz o melhor papel de Jared Leto possível. Entendeu? É um excelente filme. Eu gostei. Gostei do filme. Vamos lá? Chega, vamos lá. Golden Axe vai ser adaptado para animação pela Comedy Central. Então, a gente veio de uma parada inesperada, mas possivelmente boa, para uma parada inesperada, mas possivelmente ruim, tá? Porque sim, gente. Comedy Central, tá? E não é aquele canal lá que fala um monte de coisa no YouTube, todo fala de games aqui no Brasil. Não é esse canal, tá? Aquele é outro canal que tem central no nome. Mas é o seguinte, aparentemente... O pessoal falou que caiu. Ih, a live deve ter caído. Cara, tem o que fazer, cara. Porque a coisa reúpa a live. Porque aqui, aparentemente, para mim não está caindo. Ela só está falando que está caindo e voltando. Eu acho que gravado vai ficar ok. E você não está caindo para a gente também. Isso que é melhor bizarro. Cara, a internet está instável. E é isso. Vamos continuando. Vamos continuando. Não tem muito o que fazer. Porque a coisa eu estou gravando no local. Se por acaso estiver ruim, tá? Se por acaso tiver algum problema, assim, eu reúpo. Não tem problema. Entendeu? A gente vai continuando assim. Eu não sei, cara. Claro, está uma merda hoje. Está realmente toda hora aparecendo aqui que está dando problema. E eu não sei mais o que eu faço. De verdade. Não tem mais o que fazer. Já fiz tudo o que eu podia aqui para reduzir o consumo. Mas é porque a Claro está tendo problemas na região. É isso. Entendeu? E isso apareceu agora. Provavelmente. Sempre que está feito. Enfim, falando da notícia em si, né? O Golden Axe... O problema é o seguinte, tá? Ele... A princípio, os responsáveis... Dessa animação do Golden Axe... São os mesmos responsáveis de Rick e Morty... E a American Dead, tá? Que é o Joe Shander e o Mike McCann. Vão ser 10 episódios. E, cara... Eu não sei muito bem o que achar. É uma comédia? Pois é. Tal que tudo indica, sim. Vai ter aquele estilo de animação... Não está confirmado. Mas já aquele estilo de animação moderno. Com, tipo, uma parada meio... Ha-ha-ha, riririririr. Já temos uma sinopse que eu achei bem terrível. É bem preocupante. Cara, não... Pois é. Então, assim, eu acho que... Eu amo o Golden Axe. Eu amo o Golden Axe. Puta que pariu. Eu acho que isso vai ser uma desgraça. inclusive já tem parte do elenco já confirmado, tá? E tem várias pessoas muito engraçaralhas aparentemente vai ter aqui o Matthew Rhys, que é do The Americans, o Danny Pudge, que é do Community, Lisa Gilroy, que é do Glamorous, Leon McEatry não é nem um pouco engraçado, graças a Deus o Leon McEatry que é do Spartacus The Flash, é porque tem gente de coisa engraçada, tem gente que não é e o Carl Tartt, que é do Grand Crew tá? Eles vão ser personagens aqui relativos, o Matthew vai ser o Gilius a Lisa vai ser a... o Gilroy vai ser quem aqui, cadê? Meu Deus não, não, estou perdido em quem vai ser quem aqui, o X-Battler vai ser o McEatry enfim é isso e o que acontece é o seguinte, o maluco do Community, tá? Ele vai ser um personagem, um famoso personagem de Golden Axe, tá Rodrigo? Chamado Hampton Squibb Hampton Squibb sim, o famoso personagem de Golden Axe chamado Hampton Squibb é, se você não conhece, você não sabe não, não gente, é porque a cenopse a cenopse é o seguinte, tá? a série irá acompanhar os guerreiros X-Battler é, Tears Flare e Gilius Thunderhead conforme eles batalham para salvar Yuri do grande mal Death Adder tá? até aí até a história do jogo é, beleza mas para a sorte deles dessa vez eles vão contar com o apoio do inexperiente e despreparado Hampton Squibb é, e esse vai ser o maluco do community uma bomba colossal ou seja, ou vai ser Izekai e vai ser o maluco que caiu da terra para o mundo Golden Axe que é bem possível ou é algum personagem engraçaralho do mundo do Golden Axe mesmo em game que vai ser alguma coisa super porque é do Comedy Central cara é só isso porque é do Comedy Central não cara não cara não é só isso então é, eu acho esse sim eu acho que vai ser uma grande bomba cara 10 episódios de Comedy Central tá com cara de que vai ter aquele estilo de animação moderno que é terrível de que vai ter várias pedras de quebrar a quarta parede que vai ser se foi Izekai piorou então vai ter várias referências da SEGA vai ter que ter queijo falando mal claro que vai ter queijo falando mal ainda mais porque porra mexendo com Golden Axe mano porra não se mexe com Golden Axe sério sei lá cara que ideia de merda ainda mais depois de que Sonic deu certo mas por que não faz outra coisa por que não chama John Cena pra ser um cara suado tem outras séries pra trabalhar com a média da SEGA que poderiam funcionar melhor do que Golden Axe Golden Axe tinha que ser uma coisa épica tipo tipo sei lá Senhor dos Anéis uma porra dessa assim aí também acho que é um pouco exagero é Golden Axe Rodrigo é Golden Axe pelo amor de Deus na vibe de Dungeons & Dragons de sabe nesse sentido sabe uma coisa dá pra você enfiar comédia em Golden Axe até dá mas o jogo não sei se ele tem essa ideia essa intenção a única coisa realmente engraçada que eu consigo lembrar do do Golden Axe é você chutando aqueles anões pra pegar poção e só cara não tem muita coisa de engraçado de se trabalhar comédia em Golden Axe não faz sentido você tá falando que chutar não é engraçado é isso? entendi é isso entendi Rodrigo esse clipe vai dar voltas na internet e a Game FM estará condenada ou não né não sei graças a você beleza você tá falando que chutar não é engraçado entendeu? mas é isso gente eu tenho certeza de uma coisa a série vai ter piadas piores tenho absoluta certeza porque cara olha eu até gosto de American Dead e Rick e Morty mas Golden Axe não sei não gostei mais dessa ideia não mas é o famoso ninguém pediu né exato e realmente acho que tem tantas séries melhores da SEGA pra trabalhar com isso tantas séries que realmente tipo sei lá Shenmue não mentira Shenmue acho que aí não 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 Shenmue nem é mais da SEGA né tecnicamente falando o Johnny No seria uma série que seria interessante ter animação engraçadinha assim Persona e nem da SEGA na verdade né Persona seria bem mais engraçado Persona 2 e Persona 3 cara Persona 2 e Persona 3 o estilo de American Dead Family Guy ó su-se-so beleza su-se-so 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 cola em mim que é su-se-so bom gente e quanto a internet desculpa tô realmente tá tipo fudendo a live mas não tem muito que eu posso fazer tá destruindo a live a porra do negócio cara se depois eu ver na versão gravada tiver muito ruim eu vou roubar entendeu é isso aí vamos lá então vamos pra uma coisa muito melhor agora muito melhor nossa muito melhor muito melhor o PC Gaming Show o PC Gaming Show vai acontecer em 9 de junho galera eu sei que vocês não conseguem beleza se aguentar não conseguem se aguentar o Rodrigo foi até embora obrigado a galera não consegue se aguentar de tanta emoção de PC Gaming Show que tá vindo aí ok pois é porque PC Gaming Show já tem data marcada e hora hein então queremos todos aí que eu quero todo mundo no dia 9 de junho que é uma eu botei é uma quinta-feira ou seja daqui a pouco numa quinta-feira que é o dia da indústria teremos PC Gaming Show tá às 5 da tarde tá bom então é isso aí todo mundo chegando do trabalho cansado pra assistir a ótima PC Gaming Show pois é vai ter vai ter oração nessa live de novo vai ter oração tem que ter oração na live gente por favor tem que ter porque cara é isso aí hora da soneca galera quanto a live falando em soneca quanto a live aí do YouTube não tem o que fazer eu vou fazer assim se por acaso tiver muito cagado eu reúpo só isso não tem mais do que eu posso fazer se não não tem hoje amanhã vai ficar complicado também de gravar tem que ser hoje mesmo tem que sair só nem que a gente grave localmente beleza eu peço desculpas aí por formas técnicas mas sim eu sei que o chat tá um pouco atrasado mas não tem problema também eu tô vendo aqui mas é isso então moral da história numa quinta-feira nove de junho às cinco da tarde teremos PC Gaming Show ok mas pelo menos eles falaram assim vai ter cringe mas eles vão prometer eles prometeram mais cinquenta jogos e anúncios exclusivos o que adianta esse programa vai ser uma merda né é isso aí mais de cinquenta jogos uns quarenta vai ser jogo estratégia de PC que ninguém vai jogar e é isso aí é pois é mal posso esperar exatamente mal posso esperar e gente é isso desculpa aí pelos planos técnicos e vamos lá enquanto o Rodrigo não volta porque é o Rodrigo cinco da tarde hora do sono ó o Rodrigo voltou na hora cinco da tarde hora do sono cara total a gente já vai estar com a barriguinha cheia lá talvez se bem o evento da Microsoft deve ser as três sei lá provavelmente enfim vamos lá então o evento não vai ser numa quinta vai o evento da Microsoft é domingo geralmente né pois é até estranha essa data mas eu não sei teria que ver vamos lá então fala Rodrigo vamos lá vamos lá é notícia Chico Buarque feliz Chico Buarque triste é a App Store recebe o primeiro emulador de jogos para iPhone mas ele já foi banido é apesar que essa notícia é bait tá gente vamos deixar bem claro em relação a isso ok apesar que tem um outro emulador que já saiu tá mas é o seguinte na semana passada retrasada a gente tinha comentado que tinham liberado aplicativos de emulação né na App Store agora tá 100% liberado a Apple não ia reclamar tudo bem show de bola bem vindo a 2009 usuários de iOS normal né isso aí você pode falar para muita coisa eu nunca esqueci quando as pessoas acharam que a Apple inventou a barra de notificações só falou caraca tem barra de notificação eu falei tipo beleza já tá é tipo Telegram WhatsApp tudo que o WhatsApp começa a ter o Telegram já tem sei lá 5 anos atrás é tipo isso enfim de qualquer maneira agora finalmente foram liberadas emulação dentro da dos celulares da Apple né no sistema de iOS beleza só que aí vários lugares já começaram a falar já teve aplicativo foi banido do babababababá pois é só que aconteceu foi o seguinte alguma pessoa muito esperta pegou um emulador que já existe chamado IGBA e liberou ele como fingindo ser o criador dentro da App Store né aqui no caso é o Relay Tested então esse Relay Tested ele que é o dono verdadeiro e ele viu que alguém tinha publicado o emulador dele lá então ele chegou e deu um copyright strike no emulador e derrubou então esse emulador foi removido porque basicamente alguém fingiu ser ele entendeu Então, esse foi o problema. Não foi porque a Apple mandou remover. Tanto que tem um emulador chamado Delta que está bombando, tá? Ele roda Game Boy o cacete e ele tá bombando aí no iPhone, pra quem quiser. Cara, esse emulador Delta aí é sensacional, cara. É foda que ele só tá no iPhone, né? Podia ter pra Android, mas pra mim ele é o melhor emulador de, sei lá, consoles da Nintendo no geral aí, mobile, né? É incrível o design dele, é foda. Tudo roda com desempenho muito bom também. Cara, sensacional a simuladora. E quem tem iPhone ou qualquer outra coisa da Apple aí, iPad, sei lá, baixa aí e testa, porque vale muito a pena, cara. Primeiro meus pêsames, depois baixa aí. Eu gostaria de deixar claro que a Apple não está fazendo isso porque ela é boazinha, tá? Claro que ela tá fazendo isso. Eles estão sendo obrigados. Claro que ela tá fazendo isso porque ela é boazinha, Ricardo. Eu, hein? Ela pensa, é amiga do consumidor. É assim, vale lembrar que o Delta é bem velho já, né? Bem velho não, né? Ele era o GBA for iOS no passado. E o Delta, ele vinha com o Out Store, né? Que era uma forma de instalar aplicativo paralelo no iPhone sem fazer jailbreak. Ele é um dos que vinham na Out Store em si ali, quando você instalava no iPhone. Então, ele já tem um tempo aí no mercado, né? Mas não era tão acessível assim. E agora tá aí na App Store pra geral baixar, felizmente. Falar ali, enquanto isso, o Rodrigo Ricardo se fudendo pra estar em brasa na iOS e saindo emulador fake, né? Cara, esse é um dos grandes mistérios da Apple. Porque a gente vê um bando de lixo sendo publicado diariamente na App Store. E eles entram. E, cara, não é de hoje que a gente vê várias pessoas tendo problemas com aplicativos legítimos dentro da App Store. Pessoas até de empresa grande, cara. Aqui no Brasil e de outros países tendo problemas. É bizarro, sabe? Eu não sei qual o critério, não sei se tem gente dentro infiltrada. Não faço uma ideia, entendeu? Mas é isso, gente. Vamos lá? Hollow Knight Silk Song recebe mais uma classificação indicativa. Tá bom, né? Acho que já tá na hora de lançar o Silk Song. Pode ser? Esse jogo tá em produção há quanto tempo? Bastante tempo. Bastante tempo mesmo. Mas, cara, já deu, né? Já tá na hora da gente efetivamente ter o lançamento. Já teve, acho que umas três confirmações saíram na Coreia. Já saíram em vários lugares diferentes. Já teve classificação. Já teve registro de tudo quanto é coisa. Agora saiu na Austrália. Vai sair, gente. Silk Song está chegando. Olha, ele foi anunciado a primeira vez em fevereiro de 2019. É. Cinco anos, já. Cinco anos. Puta merda. Cara, mas não tem só, tipo, três pessoas fazendo o jogo. Eu acho que também tem que deixar claro isso, né? Enfim. De qualquer maneira, tá? Ó, eu tenho um palpite. Meu palpite, Shadow Drop no evento da Microsoft. Falta pouco. Tomara. Eu botaria como Shadow Drop. Seria foda, mas eu acho que eles não vão fazer Shadow Drop, cara. Eu acho que não tem muito motivo pra Hollow Knight sair como Shadow Drop. Porque ele já está classificado, mas não tem nenhuma previsão de nada. Então, por que não já deixar tudo pronto? E agora dá aquela polícia final pra ele sair. Junto com o evento da Microsoft em junho. Falta só dois meses, cara. Muito pouco. É. Eu acho que... Sai no Day One e no Game Pass também? Então, talvez... O Mega, o Fish Pence chega no palco e fala... Galera, Silk Song. Valeu. Vou abaixar agora. Aí o pessoal vê a loucura e diz... Xbox Game 1 e Game 3... Vai ficar nisso, senão... Tá no meu estiliste desde 2019, velho. É foda, cara. Tudo isso pra não comprar no Game Pass. Show. Show de bola. Já falei, gente. Nesse ponto, todo mundo... Vai fingir que é fã de Hollow Knight. Eu falei isso. Aí tem essa discussão. Shadow Drop no pré... Cara, eu não acho que seja. Porque o Hollow Knight é um jogo muito esperado. Entendeu? Então, eu não acho que seja, não... Um problema. Eu sem querer apertei pra mudar a notícia. Fala, Rodrigo. Os remakes de Persona 1 e 2 estariam em desenvolvimento. Pois é, né? Estão deixando a gente sonhar aí. Caralho, a Atlus lembrou que existe. Mais uma vez, a Midori... Que é a nossa querida Lickr, que tinha se aposentado. Só que não, né? Pelo visto, descobriu que não era ela. Ela vazou agora mais uma informação. Dizendo que sim, a Atlus está trabalhando em full remakes do Persona 1 e do Persona 2. Também. Tá? Aparentemente, ela vai fazer o tratamento do Persona 3 no Persona 4. Também. Então, eles vão deixar os personagens cumpridos no Persona 4. Estão fazendo o Persona 6. Vai ter em abril agora um evento do ReFantasy. E eles estão trabalhando em full remake do Persona 2. Na verdade, full remake em que sentido? Porque ela falou que o jogo seria só um update. Não exatamente o remake. Eu tinha visto... O tweet que eu tinha visto, ela falando de remake. Não, não. O tweet original tá remake. Mas ela respondeu. Um cara perguntou. Ah, eu espero que seja remake e não remaster. Daí ela falou. Ah, por segurança, eu vou falar que elas são uma update no momento. Ah, então é segurança. Pra ninguém descobrir que foi ela que vazou. Não. Não, não é. Cara, não tem por que eles fazerem. Vai dar muito trabalho fazer isso. Ainda mais com a versão de PSP. A gente sabe que o Persona 3, o Portable, só saiu ele em remastered. Porque eles tinham que fazer aquele acordo lá com a Microsoft saiu correndo. Tanto que eles fizeram de qualquer jeito. Porque eles já estavam fazendo aquele remake há muito tempo. Entendeu? E, cara, a engine tá pronto. O gameplay tá pronto. É só editar e mexer. O único problema que é o meu medo é que Persona 2 são jogos... Em termos de tom, né? Muito diferentes. Eles têm uma vibe diferente. O Persona 2 tem uma história magnífica lá. Com aquele famoso pintor austríaco. Né? Vale lembrar. Sempre ele. Sempre ele. Tá em todas. É uma história que tem um tom muito diferente. Então, assim, se eles não tomarem cuidado... Se botarem um menu muito estiloso, uma coisa dessas, vai ficar meio esquisito, sabe? Botarem o estilo de arte diferente. Não sei. Eles podem cagar Persona 1. Não sei. É, cara. O meu YouTube tá toda hora aqui piscando. Toda hora piscando. Internet, problema. Internet com problema. Vamos continuando, gente. Show tem que continuar. Não, não. Não tem remake do Persona 1 e 2. É só uma remasterização que saiu o PSP. Que aí teve essa mudança de tom que eu achei sempre problemático. Mas, enfim. Não sei. Vai lá. Vamos lá. Baldur's Gate 3 se torna o primeiro jogo a ganhar todos os principais Game of the Year. Pois é. Porra. Pela primeira vez na história ever, o Baldur's Gate aí recebeu todos os gotes. Mais até do que Last of Us, que ganha até o prêmio de melhor jogo de Switch, né? O Last of Us 2. Mas ele ganhou agora com o ganho do BAFTA, que é essa porra desse prêmio louco aí do British Fuck Awards. Eu acho que é mais ou menos isso. É o The Game Awards sério, né? É, é verdade. Seria tipo isso, né? Normalmente os jogos sérios é que ganham essa parada. E o Baldur's Gate ganhou. Ele ganhou o gote do BAFTA, do Golden Stick Awards, do The Game Awards, do DICE Awards, do Game Developer Choice Awards e do Game FM Awards. Talvez. Ainda não teve apresentação. Isso foi ruim. Possivelmente. Vamos nos nossos. Não, o nosso é certo que vai ganhar. Que é o nosso mesmo, assim, dos jornalistas. Vamos botar a interação. Da equipe. Com certeza vai. Inclusive nos recados eu vou mostrar aqui porque tem... Olha que bito. Era pra eu ter mostrado antes de fazer tênis que ficou caindo. Mas na parte de recados eu mostro os Rodrigos aqui. Eu tô com a coleção de Rodrigos aqui. Rodrigo Collection. Enfim, depois eu mostro. Mas é isso, gente. Então, parabéns aí ao Baldur's Gate. E como sempre, a gente fala aquela máxima da Game FM. Você faz um jogo bom e ele vende, faz sucesso, ganha prêmio. É isso. Você faz um jogo bom e ele é bom. Quem diria. Não é mesmo? E é isso aí. Fala, Rodrigo. Vamos lá. A Laren Studios foi um dos maiores contribuidores nos crowdfundings de Blasphemous. No crowdfundings de Blasphemous, mas sim. Pois é. Isso é o quê? Karma. Ok? Isso é karma, galera. E ainda mais se você jogou Blasphemous, entendeu? Você vai entender do pecado e tudo mais. Pois é, um dos devs do Blasphemous, ele compartilhou no Twitter essa semana uma notícia interessante, né? Pra quem não sabe, o primeiro Blasphemous foi feito, né? O pessoal da Game Kitchen fez através de Kickstarter. Foram 10 mil contribuidores, eles arrecadaram 333, 333 mil dólares. O que é bem curioso, que foi meio besto, né? Foi quase meia, meia, meia. Meio besto. Que era sete vezes mais do que eles queriam, que era 50 mil dólares. E aí fizeram Blasphemous. E eles disseram que um dos maiores contribuidores foi a Laren Studios mesmo. Foi o pessoal que fez o Baldusgate, tá? Que ele não disse quanto que foi, mas eles falaram que foi na faixa de 4 dígitos, tá? Então foram 4 dígitos aí de contribuição que eles deram. E que, claro, fez diferença. E o que é o mais nobre é que eles não pediram nada em troca. Então, assim, eles se abdicaram das recompensas. Então eles deram o dinheiro, ajudaram o jogo e falaram, não precisamos mandar as recompensas pra gente. É isso. E a Laren Studios financiou. Então se você tem Blasphemous, jogou Blasphemous, enfim, até mesmo Blasphemous 2, tem que agradecer o pessoal do Baldusgate, cara. Valeu, né? Acho legal quando o Deves ajuda um Deves, assim, né? É mais uma empresa que já tinha bem mais dinheiro e, digamos, já tá bem mais solidificada no mercado do que a Game Kitchen, né? Então é isso aí. Cheio foda pra caralho. Fala, Rodrigo. Vamos lá. Ghost of Tsushima terá suporte... Aliás, perdão. Baldusgate 4 já está nos planos da Hasbro. Pois é, né? Aí, enquanto isso, né? A Laren pode estar fazendo tudo bonito, né? Ajudando Blasphemous. Baldusgate tá muito legal. E aí, por sua vez, o Baldusgate 4 já está vendo só a Kepre. Se vocês assistem os mesas ao longo das semanas aí e tudo mais, vocês já sabem que a Laren não está mais trabalhando com o Baldusgate. Porque o Baldusgate não pertence à Laren. O Baldusgate pertence à Hasbro. Pertence à Dungeons & Dragons. É uma coisa licenciada, né? E eles preferem fazer o trabalho deles, né? Pra eles ganharem sempre precisando dinheiro. E deu a entender de que a Hasbro é pão no cu. O que eu não ficaria espantado, tá? Então, apesar do jogo ser incrível, parece que eles tiveram muito problema pra fazer o jogo, tá? E aí, por conta disso, a Laren abdicou, falou que não vai mais fazer nenhum Baldusgate. Esse foi o último. Só que a Hasbro, por sua vez, falou... Claro que não, né? É claro que a gente vai destruir o nome de Baldusgate da maneira que a gente puder. Pois é, eles fizeram uma entrevista pra PC Gamer, né? No caso, o Eugene Evans, que é vice-presidente de licenciamento e estratégia digital da Hasbro. E da Wizards of the Coast. E ele falou que o Baldusgate 4 está nos planos da Hasbro e vai sair antes do que você imagina. Olha só. Ou seja, antes do que deveria. É, isso aí. Mesmo que não tenha a Laren envolvida. Vai sair antes da gente terminar essa porra. Cara, aí você diz assim... Você acha que vai dar merda? Ou seja... Ou seja, eu só confiaria... Destruir a franquia. Eu só confiaria num BG4 se fosse feito pelo Obsidian, cara. Se não, esquece. Não confio em nenhuma outra empresa pra fazer esse tipo de jogo aí. Pois é. E galera, novamente, vai ficar caindo, não tem o que fazer qualquer coisa. Pra não fazer offline, eu qualquer coisa reupo. Eu vou ver a live como é que ficou gravada depois, senão eu vou reupar ela. Entendeu? Porque não tem jeito. A Claro tá zoando e não... Agora tá estável de novo, mas eu tô vendo que tá caindo assim, então eu não sei o que tá acontecendo. Tipo, a live já tá estável há um tempão e caiu agora de novo. Acho que tá tendo uma inconsistência aí. Vamos lá, então. Inclusive, no filme de Dungeons & Dragons, eles mencionam o Baldur's Gate mais uma vez. É, é um portão que existe lá. Entendeu? Sim, exatamente. É um portão lá. É isso. Portão do Baldur's Gate. Do Baldur's Gate. O que é isso? O portão do Baldur's Gate. Então, antes, aproveita aí bastante Baldur's Gate 3, porque o 4 provavelmente vai poder apurar tudo. É isso aí. Ghost of Tsushima vai ter suporte a troféus de Playstation no PC. Olha aí que interessante. Pois é, né? Demorou um pouquinho, mas finalmente aconteceu. Né? Agora, eu acho que é oficial. Você não precisa mais ter um PS5. Não precisa ter mais um PS5, né? Porque agora todas as funções. Para os trofeleiros aí de plantão, o Ghost of Tsushima que tá pra chegar aí no dia 16 de maio. Ele vai ser o primeiro jogo da Sony a ter um overlay da PSN. Então, você aperta Shift F1 lá e você pode entrar diretamente. Você pode logar com a sua PSN. Você vai ter sincronia de troféus. E se você já pegou os troféus no PS5, se eu não me engano, você já libera. Eu não sei se do PS4 conta, mas você consegue liberar tudo no PC se você comprar a versão de PC também. Só não sei se vai ter importar save, mas os troféus com certeza. Mas é isso. Vocês vão trazer isso para todos os jogos. Ou para os jogos no futuro, pelo menos. E vai ter essa sincronia de troféus. Tudo que a PSN oferece, você vai poder fazer isso no PC também. Entendeu? Cara, foda, né? Porque... Fala aí enquanto eu espirro. Tá. Eu acho que é indiscutível que os troféus do Playstation são o melhor sistema hoje em dia. É melhor que os achievements. É melhor que, sei lá... Aquele sistema de achievements da Steam que eu acho uma merda. Então... Da Steam é ruim mesmo. É muito ruim da Steam. É foda ter uma outra opção. Só não é pior do que o da Epic, cara. Relaxa. Da Epic é pior. É. Mas aí, porra, também, né? A Epic é pior também. É, mas, cara, foda. Foda ter uma outra opção aí no PC de ativo. E a gente foda se encarar com a conta da PSN, né? Para quem quiser comprar um Playstation no futuro, já vai ter alguma coisinha registrada ali. Se for jogador de PC, né? Ou o contrário. Para quem quiser vender o seu PS5 e ir para o PC... Também, também. Venha para o lado PC da Força. Mas é isso, gente. Então, legal. Achei foda pra caralho. Mais um motivo aí para tu comprar joguinhos da Sony no PC, né? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Doom é colocado para rodar em 120 teclados gamers. Ah, e só uma coisa. O pessoal falou que o launcher é do Playstation. Não, não é launcher. É um overlay. Não é launcher. Ele vai continuar na Steam e tudo mais. Não é cliente, entendeu? Pois é. Sobre essa notícia em si... Pois é, querido, e se quiser, né? Vocês já viram o Doom rodando em tudo. Em células e em... Sei lá. O cacete. Você imagina a lua. E agora, pela primeira vez, a gente vê em teclados gamer, tá? Pois é. Utilizando um programa chamado Signal RGB. Isso foi na Pax East. Fizeram a marca de teclados. Fez um painel inteiro só de teclados gamer. E botou eles para sincronizar. Claro, eles não estavam fazendo... Não estavam rodando o jogo direto neles. Estavam sendo usados como sensor monitor. Mas é interessante que os LEDs acendendo dos teclados em sincronia, como vocês estão vendo aí no GIF, você consegue jogar Doom diretamente nos teclados. A resolução é péssima, como vocês estão vendo, mas é possível. Porra, mas tu também quer muito pra caralho, né, cara? Pois é. E é isso aí, cara. Então, tá aí pra vocês jogarem. Se vocês tiverem vários teclados, vocês podem. É um maneiro. Vocês arrumarem 120 teclados, né? Dá pra jogar. Vou arrumar, cara. Vou arrumar a CTV de teclados. E é isso, cara. Então, tá aí mais uma forma de jogar Doom. A gente tá acumulando aí todas as formas mais inesitadas de jogar Doom que existem. E essa é uma delas. Invencível vai ter um jogo feito por ex-desenvolvedores da EA e Activision. Notícia estranha, hein? Essa é aquela notícia... Aquele cheirinho de scan. Vamos ver. Vamos ver. Porque o negócio é o seguinte. A Skybound Entertainment, né? Enfim, os responsáveis por Invincible. Série aí da Amazon, que recomendo bastante ver, inclusive. Tem aí essa bela cena do Omni-Man aí que... É um dos fatalities do Mortal Kombat 1, né? Que ele é um personagem lá. Aparentemente vai ser um jogo... Ah! Vai ser um jogo triple A. Não quadruple A. Triple A, tá? Feito por um estúdio que... Aparentemente eu tentei descobrir o nome do estúdio. Eu não encontrei o nome desse estúdio, mas ok. Mas são ex-desenvolvedores da EA, Blizzard, Activision, Epic e Amazon Games. Eles se juntaram. Tem um site de financiamento coletivo apenas para investidores. Chamado Republic. Que é parecido com aquele FIG que o Psychonaut 2 foi parcialmente financiado por ele. E aparentemente eles já juntaram 400 mil dólares pra poder fazer esse jogo. Mas é isso. Basicamente é investidores empresariais que eles estão procurando. Não é pro público, entendeu? É pra investidores. Mas é isso. Agora, cara, eu tentei descobrir mais informações. O estúdio parece que ainda vai ser formado. Ou não tem nome. O jogo vai ser triple A, mas não tem um screenshot. Não tem nenhuma previsão de nada. E sei lá, pra um jogo triple A acho que 400 mil é pouco, né? Então... Eu não sei, cara. É bem pouco, na verdade. Pois é. Isso aí tem mó cara de... Tchau, Buda. Buda foi embora. Não sei. O Buda caiu. O Buda voltou. Buda? Cara, ele começou o caos da internet aqui também. Caraca, mano. Tá foda hoje, hein? Então tá. Por acaso aqui até estabilizou. Vou bater na madeira. Agora, daqui a pouco o Buda volta. Vai ficar meio Ricardo aí. Conseguiu? Não. Camerou o Buda. Buda? Tô botando já. Tá. Beleza. 400 mil vai ser um double A. Não, é triple A a princípio. Cara, por isso que eu tô falando com essa história esquisita. A última vez que eu vi uma história esquisita dessas, foi aqueles caras do Call of Duty. Que tavam fazendo um jogo pra Sony. E a Sony cancelou e eles fecharam o estúdio. Falei, hum, esse cara tem uma cara de ser um pilantra. E o maluco era um pilantra. Então, assim, quem diria, né? Que nem o maluco do Caristo Proto. Com a mesma coisa. Falou, falou, falou e entregou. Pelo menos entregou alguma coisa, mas mostra o canzão também. A Paradox se desculpa por ter lançado o DLC de Ceres Skylines 2 antes de consertar o jogo. Ora bolas, não é mesmo? Pois é. Pra quem não lembra, algumas semanas atrás a gente falou que Ceres Skylines 2 recebeu um DLC safado. Era 40 dólares o DLC, ou era 20 dólares. Era um valor absurdo. Que eram 5 casas. E 3 árvores. Era isso. Eram 5 casas e 3 árvores. E isso contava como um DLC da Deluxe Edition. E era caro ainda por cima. E a galera ficou revoltadíssima. Porque eles lançaram o DLC e o jogo sequer tinha... Tá pronto ainda. O jogo tá rodando mal pra caralho. Tá tudo cagado. O jogo sequer é um jogo, né? Pois é. E os caras lançaram dessa maneira. O que é um absurdo. Né, de que se passagem. Cara, eu acho que o pessoal tá reclamando demais do 2. Assim, tipo... Eu acho que a comunidade realmente ficou tóxica demais. Cara, mas... Porque eu não acho que ele seja péssimo nesse ponto. Tudo bem. Mas os caras não terminarem do jogo otimizar e funcionar bem e já tá lançando DLC. Beleza. O jogo não é otimizado. O jogo tem alguns problemas. Mas assim, eu não acho que o jogo seja péssimo. Tudo bem. Mas a questão é que o jogo está cagado. Entendeu? E eles não eram pra ter lançado DLC agora. Eu já tô dizendo que a internet já tá engasgando, né? Mas tudo bem. O ponto é o seguinte. Eles lançaram esses DLCs. E todo mundo ficou revoltado. Ainda mais porque esse DLC estava contando como um DLC pra quem comprou a Deluxe Edition e tudo mais. Né? Então, o pessoal ficou puto, né? Mas aí, cara... Novamente, a culpa é tua de ter comprado Season Pass. Como sempre, eles não são obrigados a anunciar o que que é. E aí, veio os cinco casos. Entendeu? Enfim. De qualquer maneira, o Matias Ligia, que é o CEO da Paradox, ele pediu desculpas publicamente. Falou que realmente foi um erro eles terem anunciado a DLC antecipadamente. E o que é interessante, tá? Que não é só desculpa. Eles falam que vão reembolsar todo mundo. Tá? Então, todo mundo que comprou a DLC separadamente vai ser reembolsado. E eles vão se focar em trabalhar novos DLCs e tal. Falaram até que os próximos DLCs ou expansões que vão ter vão sair apenas em 2025. Tá? Então, vai dar mais tempo aí pros caras terminarem o jogo, que é como deveriam ter feito desde o início. Agora, tu acha que tá tudo bem, tá tudo bonito, né? Não. Tinham que dar um jeito de fuder tudo. Que é o seguinte. Por algum motivo, que eu não sei qual é esse motivo, eles falaram que eles só vão reembolsar o DLC pra quem comprou separadamente. Ih, eu imaginei que ia ter esse asterisco aí. Quem comprou a Ultimate Edition e a Deluxe Edition, por algum motivo, eles não podem reembolsar o DLC. Não podem cancelar o DLC. Então, assim, porque esse DLC vai ser liberado de graça, entendeu? É porque se for na Deluxe Edition, ele conta como uma coisa só. Então, não tem como reembolsar a parte. Você teria que fazer com que o jogo inteiro fosse de graça pra essas pessoas. Cara, eu não sei que cagada que eles fizeram. Dava pra botar um DLC e estourar uma outra coisa. Eles falaram que não vai ter como reembolsar, não vai ter como, mas o DLC vai estar de graça. Mas eles, pra compensar, vão fazer três pacotes de criadores. E, pasmem, três estações de rádio. Meu Deus. Essa é a sua compensação. Três pacotes de criadores que, pelo que tem disso, são mais objetos, só pros mapas. E três rádios. Parabéns. Esse é o preço que você paga por comprar uma Ultimate Edition, uma Deluxe Edition, um jogo que não teve as coisas anunciadas. Só isso. Moral da história, eu tô vendo as pessoas falando que, literalmente, esse é o último jogo que eu vou comprar indo pra venda, que esse é o último jogo da Paradox que eu vou comprar. Claro, mas a Paradox, quem conhece e já sabe, desde sempre que, em questão de DLCs, os caras são ridículos. Pra todos os jogos deles, tem que ter DLC a rodo. Os jogos até que são completos, principalmente os jogos de estratégia deles. Mas tem DLC a rodo, cara. Não compensa comprar jogo da Paradox no lançamento, não compensa pegar Ultimate Edition, não compensa, sei lá, esperar um ano, dois anos, pegar com desconto. Aí sim, aí vale a pena. Se Skylines 2 tá muito caro, por mais que seja um jogo completo e tem seus problemas, tem essa questão da DLC agora... Não que se você estiver no Game Pass. É, no Game Pass, beleza. Mas, ainda assim, cara, Paradox tem que esperar. Paradox em questão de DLC não é nem um pouco confiável, né? Por mais que as empresas que fazem os jogos possam ser, possam ter essa confiança, só de ter a Paradox envolvida como publisher é um problema. Cara, esse jogo não era pra ter saído nem de perto agora. Bota mais dois anos ali no forno, no mínimo. No mínimo. Eu acho que não precisa de dois anos no forno. Por isso que eu tô falando. Eu acho que existe um hate muito grande em cima do jogo que não deveria ter. Entendeu? Eu joguei o jogo. O jogo não é péssimo. O jogo tem diversas melhorias em relação ao primeiro. Mas é aquele negócio. O 1 já tava cheio de DLC, o que é uma parada que as pessoas parece que esquecem, sabe? O cara é tipo... Pô, muita gente tava reclamando pra caralho. Pô, mas é um absurdo. Que no 1 já tem isso, já tem aquilo, já tem não sei o que lá. Fala, caralho, beleza. Mas é um jogo que tá, porra, quantos anos aí, sabe? Recebendo DLC, sabe? O 2 não é assim, cara. Ricardo é acionista da Paradox. Ele... Eu esqueci de falar que ele é um CEO da Paradox. Isso. Porra, quem deram? Enfim, é muito triste mais uma vez a pessoa ser sacaneado, né? Ele pediu desculpa porque o jogo saiu antes da hora. Depois ele pediu desculpas porque o DLC saiu antes da hora. E agora, daqui a pouco ele vai pedir desculpas porque se ele escalar em 3, saiu antes de terminar o 2. Ele pede desculpa por existir. É. Pois é. É, e galera, quando cair... No final ele pede desculpa porque ele pediu muita desculpa. Ó, só pra falar aqui, ó. Life by You é publicada pela Paradox, né? Vai dar merda, vai dar merda. Esse aí já tá com caras da merda. Eu não vou... Cara, Paradox não se compra nada. Na verdade, nenhuma empresa se compra nada na pré-venda, né, gente? Nenhuma, sabe? É, e galera, quando a live cair e voltar, tá acontecendo isso o dia todo hoje. E, normalmente, se a live tiver muito cagada no YouTube, eu vou upar separadamente de novo. Entendeu? É isso aí. Porque a gente tá comprando a região da clave. É isso aí. É... Vamos lá? E é isso. Então, no final das contas, cara, triste pra caralho essa notícia. E tem o que fazer, gente. Infelizmente, novamente, eu espero que assim, cada vez mais a gente pare de comprar Ultimate e Deluxe Edition e ficar fomentando essas práticas, né? Porque no final, é isso. É tudo dinheiro. GTA Plus, o serviço da Rockstar Games, sofre aumento de preço no Brasil. Olha só, hein? Eu sei que tá todo mundo aí assinando, hein? Porra doido. O melhor serviço, hein? Pra quem não sabe, GTA Plus é um serviço que existe, é real. E sim, tem no Brasil, que você ganha alguns bônus estúpidos todos os meses no GTA Online. E aí, como desculpa, tá? Eles adicionam aí alguns jogos. Você pode jogar The Red Dead Redemption, o Remastered que teve. Você pode jogar o GTA The Definitive Edition. Então, tem alguns jogos grátis aí pra você jogar. Por apenas, ó... Precito, hein? Precito. Era R$31,90 por mês. Tá? Era R$32,00. Agora aumentou pra R$43,00. 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 Ou seja, tá quase o preço do Game Pass. E é só pra tu ganhar itens e bônus no... Na porra do GTA Online, cara. Tipo, é ridículo, beleza? Lá fora, aumentou de R$6,00 para R$8,00. Até aumento bastante considerável, né? Quase... É... Quase dobrou aí, né? Tipo, aumenta em 50%. Fácil aí, né? Nessa brincadeira. E é isso. É só porque são os energéticos. Entendeu? É isso. Cara, eu não... Eu acho absolutamente ninguém que assina isso aí. Ser brasileiro, muito menos, mas nem gringo, cara. Eu realmente não sei pra que que existe esse serviço aí. Deve ser pros malucos do GTA Online aí, que, sei lá, joguem o maluco mesmo. Mas não vejo sentido nele existir. Talvez valha a pena, sei lá, tu falou que tem Red Dead Remastered, por exemplo, ah, o Red Dead tá custando, sei lá, R$200,00, tu paga quarenta e poucos ali, zera e vai embora. Talvez pra isso acaba valendo a pena. Mas não tem motivo desse serviço aí existir, não. Cara, não vale a pena. Não vale a pena era o... Beleza? Mas enfim, é isso aí. Então, vamos lá. Agora o bloco Fallout. O bloco Fallout. Vamos lá. Apesar do sucesso da série, Fallout 5 não deve ser lançado tão cedo. Cara, os malucos nem terminaram a Starfield. O Elder Scrolls tá fazendo até o menu ainda, até hoje. Tu quer que eles trabalhem a Fallout 5? Tu tá de sacanagem. Que? E quais as chances de Fallout 5 ser na Creation Engine, hein? Quais as chances de o Elder Scrolls 6 ser na Creation Engine? 100%. Que eles vão continuar fazendo a mesma merda. Não deveriam, porque a Bethesda tava tentando levar as coisas pra... Pra... Pra Will, né? Cara, eu não sei. Só sei que... De acordo com o Emílio Pingualudo, né? Pagliarulo. Pagliarulo. Eu não sei nem se ele é escritor, ele é um cara que é influente lá. O Emílio Pingualudo, ele falou que... Nós precisamos de tempo pra criar coisas incríveis. Cara, essa foi uma das frases mais... Absurdamente hilárias que eu já vi vindo de alguém da Bethesda, né? Diga-se passagem, mas tudo bem. Pois é, né? Então, galera, é óbvio que Fallout 5 vai demorar, porque não tem nem Elder Scrolls 6. As estimativas botavam para 2030... A 2035. E eu puxaria... Nossa! Eu puxaria pra 2035, porque eu acho que se a Elder Scrolls 6 sair até 2030 é muito. Acho que saiu bem. Não acho que vai sair tão cedo. Cara, eles ainda tem que terminar a Starfield, cara. Se é que eles vão terminar, né? Ou se eles vão abandonar. É, dica aí pra quem gosta de Fallout aí e ele não quer esperar até Fallout 5. Tem um mod colossal de Fallout, que talvez muita gente já conheça, que é o Fallout London. É um mod de Fallout 4. Ele ia sair dia 23 de abril, então semana que vem. Mas como vão atualizar o jogo, né? Tem o patch Next Gen chegando... Caralho, é um dia depois, mano. Parece que foi de propósito. É, parece. Como vai ter o patch, né? Eles já falaram que vão adiar o mod, porque pode simplesmente quebrar o trabalho inteiro deles. Então, vamos ter que esperar mais um pouco aí pra jogar esse mod. Só, cara, quem não conhece e gosta de Fallout, pesquisa aí que o mod é absurdo. É, cara, é outro jogo. É como se fosse um Fallout oficial, só que é mod. É feito por fã. O trabalho dos caras é incrível. Pois é, é um bom timing agora também por causa da série, né? Boa, sim. Pois é, né? E tá, tem mais algumas notícias que a gente fala da série daqui a pouquinho também. Mas é isso, vai, próximo aí. A Bethesda tá ciente que as conquistas de Fallout 4 não estão sendo desbloqueadas no Xbox. Cara, mano, como? Me explica. Como? O jogo saiu só tem nove anos. Nove anos que eles saíram no Xbox. E, tipo, a Bethesda ainda tá tendo problemas com o jogo. Aparentemente, parece que desde março alguma coisa aconteceu que ninguém sabe, que os ativantes na versão do Xbox não funcionam mais. Eu não sei, foi porque o jogo foi lançado no Game Pass, não sei dizer o que que é. O que que teve no dia 30 de março que aconteceu isso? Mas, aparentemente, o jogo quebrou, né? Ou então é a preparação pro update, né? Alguma coisa assim. Desse ano, tá? E deu alguma merda que o jogo não está mais, tipo, não tá funcionando mais os ativantes. E é isso? Só uma trivia. A princípio, Fallout 4 não tá funcionando no Xbox. Não só com questão de ativantes, tá? Quando eu tinha Xbox e tal, eu ficava de olho ali na loja. Como o Fallout 4 tem FPS Boost, né? Por mais que ele não tenha o patch, o patch ainda não foi lançado, né? Vai lançar daqui a pouco. Mas ele tinha FPS Boost pra 60 FPS. Só que, a princípio, o pessoal falou que quebrava o jogo, né? O jogo crachava de forma constante. E por mais que tu desativasse, FPS Boost não mudava. Então, pelo que eu sei, né? Não sei se alguém pode me confirmar aí, sei lá, alguém no chat que jogou no Xbox. Mas o pessoal falou que Fallout 4 já não tá mais zerável no Xbox faz um bom tempo aí. Desde que lançaram FPS Boost. Caralho. O bagulho tá quebrado, cara. Faz anos aí, Bethesda nunca ligou pra versão de console. Quem sabe agora, né? Como o patch, ele seja consertado isso aí. Pois é. Cara, que bizarro. Como é que pode, né, cara? Os caras me fazem isso. A empresa, supostamente, da Microsoft agora, pertence a eles. Cara, como é que pode, mano? A Bethesda é cagadíssima, cara. É porque no final, acho que nem a Microsoft se importa do Xbox, né? Coitado. É isso. O PIDA saiu no dia 25, tá? Então, daqui a pouquinho tá saindo. E é isso. De qualquer maneira. Como é que os caras conseguem fazer essas coisas, eu não sei. Vamos lá, então. Pra próxima notícia. Próxima notícia. As vendas de Fallout 4 aumentam 7.500% na Europa. O poder da série. O poder da série. Cara, pois é. Na verdade, a série inteira de Fallout, né? Os jogos de Fallout e tudo mais, estão dando uma bombada foda. Exatamente por conta da série. Enfim, a famosa cena da série aí que tá aí na imagem, não. Quem sabe do meme, sabe que imagem é essa aí. Por que essa imagem tá na tela, tá? Mas não só as vendas de Fallout 4 aumentam a 7.500% na Europa. Garanto que não no Xbox. Como a receita diária de Fallout Shelter aumentou 300%. E Fallout Shelter continua sendo o jogo mais rentável de Fallout para Bethesda. De longe, né? Ele tava arrecadando 20 mil dólares por dia. E agora tá arrecadando 80 mil dólares por dia. O download de Fallout Shelter mais que duplicou em relação ao período antes do lançamento da série. Entendeu? E o Fallout 76, não só porque ele tá de graça, né? Algumas pessoas recebendo de graça na Amazon Prime. Como também ele... Enfim, teve vários descontos e promoções e tudo mais, né? A série Fallout tá em promoção agora também. O Fallout 76 quebrou recorde de jogadores ativos simultâneos. Desde o lançamento. Entendeu? Inclusive, hashtag quero Fallout aí no chat. Que a gente tá sorteando o Fallout 76 pro Xbox, no meu caso. Esse eu acho que tá funcionando. E hashtag quero jogo. Para um jogo na Steam aí, também. Tá, o 7.500 tá funcionando. Não joguei lá. Fala aí o que eu ia falar. Só... Cara, vou trazer, sei lá, trazer os números aí da Steam. Como é que tá o pico de jogador. Que, sei lá, acho que vale a pena. Porque, pô... A série... Cara, tá valendo a pena daqui a pouco fazer um debug de séries que salvaram jogos, né, cara? Porque, pouco a pouco, tá aparecendo. E teve Cyberpunk. Salvar é um tema muito forte, mas sim. Salvar é forte, mas popularizar o jogo... Comparam, comparam. Nesse sentido. Enfim, Fallout 3 pegou quase 8.000. O Fallout 4 tá com 101.000. O pico de 24 horas. Caralho! Que é alto pra caralho. De hora que o Fallout 4 nem é bom. O... New Vegas, o pico foi 28.000. Eu vou explicar o meme, gente. Já explico o meme. Fala. E o Fallout New Vegas... Ah, o New Vegas não. Perdão. O 7.6, o pico foi há 5 horas atrás. 44.900. O que é um Fallout 7.6? Nunca vi ninguém falando dessa maneira no jogo. Isso só Steam, né? Que é 7.6. Só eu falo 7.6, eu acho. O pico só Steam, né? Porque não tá contando versão do Prime e tal, que ativa no Windows. Então, cara, se bobear, o 7.6 tá com mais gente jogando que o Fallout 4. Provavelmente. Não duvido. Isso faz sentido, né? Porque se alguém vai procurar, tipo, ah, qual o último Fallout? O Fallout 76. É realmente o último Fallout. E os outros 75, cadê? É do 4 vai direto pro 76, né? Não, também tem um detalhe, né? O 76 você pode jogar com os amigos também. Então, a galera tá se juntando pra jogar e tal. Os outros não, né? Eu nem sei se aquele mod foi pra frente que tinha. O 7.6, o pessoal elogia bastante a comunidade. É porque, assim, é um Fallout que apesar de ser multiplayer, ele é completamente jogável solo, né? Só participa do multiplayer se tu quiser. Deixa eu contar um segredo. Porque com certeza ele era um Fallout solo. E eles só adicionaram mod em cima. Por isso que o jogo é cagado. Eles botaram mod, isso. Pelo menos quando eu joguei, eu achei isso bem óbvio. No geral, cara, ele é completamente jogável single player. Então, pra quem quiser testar e não ter amigo aí pra jogar, dá pra jogar. E o pessoal, pelo que o pessoal fala, a comunidade do jogo é muito boa. O pessoal não é tóxico. E, cara, tipo, tem gente, sei lá, tem um vídeo que eu vi no Twitter que é incrível. Tipo, o cara acabou de sair do Vault, né? Acabou de fazer o personagem, saiu do Vault. E tinha um maluco, sei lá, level absurdo, assim, viciadado. E eu faço jogando item pra ele, tipo, pra ajudar, tá ligado? Então, tipo, pelo que o pessoal fala, porém, a comunidade do jogo é bem amigável. Pra quem tá começando aí, vale a pena trocar uma ideia com o pessoal em game. Detalhe, né? Eu falei do negócio GTA Plus, mas eu acho... Que esquisito, jogo online com comunidade boa. É porque não tem ninguém jogando. Agora relaxa, agora foi dado de graça. Hacks, câncer. Eu falei de GTA Plus, mas eu acho que aquele Fallout 1 ainda existe, tá? Quase certeza que aquele plano anual de Fallout que você ganha bônus 706 existe ainda. Que era 99 dólares. Tipo, era absurdo. Ainda existe, porque ainda tem o idiota que paga. É Fallout 1 ou é Fallout First? Fallout First, eu acho que é o nome. Fallout First. É Fallout First, na verdade, né? Tá, qual no cu do First? Era isso. É, aqui no... Eu tô vendo no Xbox, mas... É... Pera aí, deixa eu ver o valor disso aqui. Cara, ainda existe. Tá em... Tá em seio a promoção. Ah, tá em seio a assinatura. Que isso? Quanto que tá? O valor original é 53,90 por mês. Tá, 26,95. 53 por mês? Caralho, gente. Vocês são loucas. Sério, loucas. Se fosse com... Se fosse com Game Pass... Caralho. É tipo o Premium Account de Tibia, mano. Ó, tu pode... Mas o Premium Account de Tibia tem o jogo que... O jogo é de graça, pelo menos. Porra, é isso, né? Que descontão. Pera aí, fala de novo o que eu falei por cima. Descontão, o que que é? Você falou agora? Quem? Eu, Ricardo? Você, ô Buda. Não, eu ia falar. Porra, que descontão, hein? Agora sim, porra. Agora, esse é o momento. É, enfim... Cara, eu só falei que era 404 reais mesmo. A assinatura... Ah, então era isso. O que é? 404. Caralho, mano. Que merda. E... É, eu não sei. O Ricardo, você viu a série já? Você já virou a série? Não terminei de ver a série. Eu tô no, sei lá, sexto episódio, eu acho. Não são oito, eu acho. Não sei quantos episódios são. São seis ou oito, né? Seis ou oito. Eu devo estar no seis. Eu devo estar no seis ou no sete? Entendi. São... É... São oito. É falout. É falout. E, cara, eu tô gostando... A minha namorada tá vendo comigo. É falout, é. Minha namorada tá vendo comigo. O que é legal, porque ela não jogou o jogo e tal. Não conhece nada de falout. E ela tá gostando pra caralho da série. Ela tá, tipo, empolgada pra ver o próximo episódio, sabe? Que é uma parada legal, sabe? Então, o... A série tá funcionando pra quem não é jogador da série. E eu, como jogador da série, eu joguei... Eu não sei se eu joguei o dois, mas eu com certeza joguei o três, New Vegas. Quatro, joguei o setenta e seis. Não muito jogar agora. É... E eu tô gostando pra cacete da série. E, com certeza, muita gente... Os números estão refletindo isso, né? Mas muita gente tá vendo a série e falando... Porra, vou experimentar o jogo, sabe? Pois é, e... Cara, um... É só... Eu tô vendo que tá com... Eu tô vendo que tá com um delay absurdo. Provavelmente por causa da minha internet. Então, eu tô vendo que... Eu falo, agora... Sim, você tá cortando a gente direto. Pois é, pra mim aqui... Agora o foda é isso. Eu estou gravando localmente. Tentar o possível, né? Mas só pode ser por causa da internet de merda. A não ser que eu kique a live de vez. Mas, cara, o chat tá atrasado. Eu tô atrasado. Tá tudo atrasado. Mas, gente, fala aí, Buda. Ah, então. Eu ia falar no começo, né? No que que eu joguei. Mas deixa pra agora. Eu joguei um pouco do Fallout 1. É certamente um jogo antigo, né? Não dá pra negar isso. Não é tão complexo quanto eu imaginei. Que o pessoal falava. Que era, sei lá, absurdamente ultrapassado. Não sei o quê. Mas é um jogo velho, né? Não dá pra negar isso. Não é um jogo que todo mundo vai conseguir jogar. Não é um jogo que tem, sei lá, muito patch. Pra deixar ele moderno, infelizmente. Eu acho que tem um esquema que faz ele rodar nos moldes do Fallout 2. Alguma coisa assim. Mas ainda não é o suficiente, né? E, cara, vou tentar jogar ele. Vou tentar ir até o final. Nem que seja aí vendo algum detonado, alguma coisa. Porque dá pra se perder um pouco no jogo. Não é tão simples assim. Mas, cara, é interessante. A história do jogo é interessante. Pelo que eu vi um pessoal falando. Tem referências diretas ao Fallout 1 na série. Não sei se confirma ou não. Porque eu tô muito no comecinho do jogo pra saber. Mas, interessante ele pensar que Fallout 1 existe, né? Diferente da Atlus, que esquece Persona 1 e 2. Parece que pelo menos não esqueceram de Fallout 1 e 2. Parece que ainda dão alguma importância fazendo referência a ele. Cara, uma Persona 1 e 2 é outra história. X-Megame tem 100. É, eu cheguei a ver a referência do Fallout 1 na série. Ah, então tu confirma. Tu confirma que tem. De acordo com o Todão, todos os jogos, inclusive New Vegas, que a Bethesda adora fingir que não existe. Porque o melhor Fallout não foi feito pela Bethesda, né? Feito pelo Obsidian. Pra lembrar. Mas o Todão falou que todos os jogos são canônicos. E a série é canônica com os jogos. Então, é isso aí. Todos eles. Além disso, deixa eu ver. Tinha mais uma outra coisa. Ah, sim. Era explicar o meme. Pois é, cara. Tá tudo cagado a internet hoje. Eu não sei mais o que eu faço. A não ser que eu... Depois dessa notícia eu posso entrar e sair do Discord e ver o que acontece. Entendeu? Já que eu vou ter que editar tudo mesmo. Eu já vi que eu quase que vou ter que upar essa live depois. Separadamente. Porque tá uma merda. E eu não sei o que tá acontecendo. Enfim. Nesse ponto eu prefiro que a internet caia, né? De vez. Que facilita na minha vida. É... A outra coisa que eu ia falar é só o seguinte. Em relação ao meme. Só pra gente terminar e explicar. Cara, isso aqui foi uma polêmica que rolou na internet. Que na verdade é um maluco verificado no Twitter. Que fica baitando as pessoas. Porque, vale lembrar que o número de interações no Twitter. Faz com que você ganhe monetização. Você pode monetizar os tweets. Então, você vai ver que muitas vezes o tweet bait. É feito por contas verificadas. É porque pra galera ficar revoltada. Ah, não sei o que. Tu vê que aquele post AI. Dessas porras. Tudo tem a ver com isso. A galera fica revoltada. E o otário fica farmando. Porque o cara tá fazendo isso com tudo quanto é coisa. E ele fez... Essa imagem. Falando que ele achou o post lá. A arte do Fallout da série muito ruim. Porque a mulher não tem bunda. E ele falou que deu um jeito. E botou bunda nela. É isso. Ele chegou aí. Desde AI pra adicionar bunda na mulher. E tal. E as pessoas ficaram... E a internet explodiu. O maluco só farmando o dinheirinho lá. Ele fez com alguma outra coisa também. Que ele botou uns peitão. Esse ou o bait era um pouco mais óbvio. Mas a galera tipo caindo. Pegando o bait assim. Tipo... Sendo fisgado água direto assim. Aquele negócio de caranguejo lá da Discovery. Entendeu? Pessoa caindo, mano. Que nem os otários. E o cara fazendo essa porra. Então foi isso. Que agora a série está no melhor. Porque a mulher tem mais bunda. Parabéns. A Puma vai lançar roupas e tênis temáticos de Playstation no Brasil. Pois é. Pra galera que é fã do Playstation aí. Tá doido pra gastar dinheiro, né? Que já não gasta dinheiro o suficiente nos jogos e no Playstation. Então nós gastamos ainda mais dinheiro, beleza? Apesar de que a gente não tem os números. Não tem os valores. Mas é certo que vai custar uma pica de dinheiro. Que agora são itens oficiais, tá? Que é internacional, beleza? A Puma estava fazendo isso lá pra fora e pra cá também. Tá? Já tá confirmado no Brasil. Cara... São as camisas e tênis e coisas mais básicas que eu já vi do Playstation. Não tô usando. É só porque a marca é da Puma mesmo. Só isso. Então... Vocês me digam aí se vocês acham que vale a pena. Né? Uma olhada no Google que vocês já vão ver como é que é. Cara, as coisas são legais. Mas tipo... Nada que você não consiga já comprar em lojas, na minha opinião. Só que é da Puma. Pelo uso de tênis, a gente sabe que tem alguma qualidade. Agora o resto... É custar de 300 conto. Só porque tem o logo do Playstation. Entendeu? É, na real, cara. É um... É um modelo... É um modelo normal. Tanto é que tá na matéria que é suede e RSX. Só que vai ter o logo do Playstation estampado. Só isso. Mas você pode comprar o tênis provavelmente mais barato do que a versão estampada do Playstation. E é isso aí. Sinceramente, esse suede aí eu achei bem... Bem paia. O RSX até que é mais bonitinho. Sei lá. Eu prefiro esse estilo de tênis. Sei lá. Mais sketch aí. Mas, no geral... Cara... Sei lá. Bem feinho. Bem padrão o tênis que eles lançaram aí. Mas é isso aí, galera. Então, quem tiver interesse, dá uma conferida aí. Eu achei bem okzinho só. Não mais do que isso. Os fãs de Alan Wake... Um fã de Alan Wake compra do jogo, mas nenhuma delas funciona. Essa é uma das histórias malucas aí da semana, beleza? Que eu achei... É assim, óbvio, mas hilário ao mesmo tempo. Pois é. Uma menina chamada Alisa, também conhecida como Fake Fantasma, viu no eBay uma caixa... Na verdade, duas caixas com 25 quilos cada uma, só com cards do Alan Wake. Não era a caixa do jogo. Era aquela... O cartão que você compra, tipo, na loja, né? De código digital. Por 240 dólares. Tá? E ela falou assim, pô, é uma oportunidade, né? Acho que estão vendendo barato porque os cartões, sei lá, ninguém quer. Porque Alan Wake é de 360, não importa e tudo mais. E ela decidiu comprar as 4 mil cópias de Alan Wake por 240 dólares. Recebeu os jogos em casa, né? A caixa. Abriu. É verdade, não mudei o painel, desculpa. Obrigado aí por avisarem. Inclusive, essa é a foto, né? Abriu aqui a caixa, cheia de cartão, e ela foi usar. Falou, pô, beleza, vou dar pros meus amigos as paradas, né? Vou distribuir e tal. Quando ela foi ver, está tudo expirado. Por quê? Pra quem não sabe, boa parte desses códigos tem datas de validade. Por isso que a loja tava vendendo 4 mil cópias de jogo por 200 dólares. Porque, sei lá, foda-se. Era só uma caixa cheia de código. Pois é. Então, a... Porra, né? É, a Elisa falou, é, acabou que eu fiz besteira, joguei 200 dólares no livro. E, sei lá, viralizou, né? Botou meme, espalhou e falou... Cara, agora ela falou que ia começar a fazer arte. Tipo, vai fazer, tipo, um painel só com esses cards. Vai começar a espalhar, fazer coisas com os 4 mil cards de jogos. Mas, galera, é isso. Se vocês virem o código, principalmente 360, dá uma olhada no prazo de validade. Porque existe uma boa chance de ele ter vencido. Já era, que é só papel, entendeu? Eles dublaram o game no Brasil. Olha, a notícia não é que é bizarra. Mas essa notícia, pra mim, foi uma das mais bizarras da semana. Facilmente aí. Beleza? Pois é, vocês sabiam... Cara, essa é a coisa mais insana que eu já vi. De todos os tempos. Vocês sabiam que é Melina... Melina Jorgens. Enfim, a menina... A Hellblade. Obrigado. É verdade, é Juggens. A Hellblade. Sabe a Hellblade? Então, ela... Ela não é, né? Ela é de origem alemã e, enfim, a Ninja Theory é na Inglaterra, beleza. Porém, ela já veio ao Brasil múltiplas vezes e é casada com um brasileiro. E não só isso, ela sabe português e ela já veio em Mogi das Cruzes diversas vezes. Porque a família do marido dela é de Mogi das Cruzes. O marido dela é um brasileiro chamado Ederson Leon Macedo e é um lutador de MMA. Eles se conheceram em outro lugar fora do Brasil, mas ela já veio várias vezes em Mogi das Cruzes, mano. Quais as chances? Qual é a lógica dessa porra? Eu pergunto. Eu não sei, cara. E ela fala português. Inclusive, aparentemente... Pessoal de... Pode falar, pode falar. Pessoal de Mogi já viu ela na rua. Pessoal de Mogi já viu ela na rua e nem sabia de certo. Alô, alô pessoal de Mogi. Caralho, abraço pra Mogi. Na verdade, não sei, coitada? Não sei. Porra, tinha que ser lá o quê? Paulista? Foda, mas ficou mal. Bateu na trave, né? Caraca, a... A audiência de São Paulo tudo indo embora agora. Não mal, cara. Não mal. A audiência de São Paulo já não gosta dos cariocas, tá de boa. Não, mas falando sério agora, né? Ela já veio pra Mogi das Cruzes múltiplas vezes, né? Ela diz que a história dela com o Brasil foi que a família dela veio pro Brasil. Em Pernambuco, quando ela era criança. Ela gostou muito. E aí depois, ela sempre ficou com o Brasil na cabeça. Eventualmente, ela conheceu num... Não sei se foi num evento ou no quê que foi em Hong Kong, que ela conheceu o Ederson. E é isso aí. São casados e o cara é brasileiro. E a família toda dele é de Mogi das Cruzes. E ela já veio múltiplas vezes pro Brasil. Sabe falar português, tá? O que é absolutamente insano. Então, aparentemente, teve uma fanfest que ela veio aqui no Brasil. E que ela bateu papo com a galera. E foda-se. Tipo, a pessoa falou... Ah, é a atriz de Hellblade, né? Beleza, vamos ver aí. Sei lá, a pessoa até assume que ela fala, sei lá, sueco, alguma coisa assim. Falando aí, não. Tudo bem, ela fala inglês, mas ela chegou... E aí, galera? Qual é? Que ela fala português. E foda-se. Não sei o quão bem, né? Eu não procurei nenhum vídeo dela falando português pra ver. Tipo, né? Mas ela fala português, né? Então, e ela disse que também ela dublaria... Eu procurei e não achei, por um acaso. Ela dublaria o próprio personagem. Ela falou também. Ela falou que dublaria em português ela mesma. Se fosse necessário. O que é bizarro, né? Aí você diz... Tá, beleza. Sabendo disso tudo. Hellblade 2. Cara, esse negócio... Isso seria legal. Isso seria legal. Cara, o delay tá muito absurdo. Hellblade 2 viria dublado? Não. Hellblade 2 já foi confirmado que não virá dublado. E aí, eu não sei. Deve ser a visão artística também. Essa é a desculpa que eles deram. Cara, com... Com todo o respeito... Com todo o respeito... Tava dando treta no Twitter já. Isso foi, sei lá... Essa semana aí. Não lembro certo quando. Dessa questão da dublagem do Hellblade. Que o pessoal... O SkyX tem que estar lá puto. Que é mais um jogo da Microsoft que não é dublado. Que não é o Starfield também não foi. E eu, sinceramente, entendo totalmente. Mas, cara... Hellblade não dá pra dublar. Pelo amor de Deus, a galera tem que entender isso, cara. Que é áudio binaural. Talvez dê, mas é um trabalho insano. Os caras vão ter que ir, sei lá, pra Inglaterra gravar. Cara, não vale a pena. Não vale a pena o trampo. Eu acho que vai perder a imersão do jogo. E imersão é um dos pontos mais altos de Hellblade. Sem imersão não funciona, né? Sem imersão... Hellblade sem imersão não existe. Não existe. Simplesmente não é o mesmo jogo. Então... Você fazer um trabalho ruim de dublagem. Um trabalho, sei lá, só levemente inferior. Já é o suficiente pra fuder o jogo. Então, cara... Pelo amor de Deus. O pessoal que tá com esse negócio de Hellblade dublado na mente. Para, mano. Para que não tem como. Não tem como e não vale a pena. É, você falar que Hellblade dublado na mente é uma piada de Hellblade? Vamos lá, então. Que eu acho que é, hein? Tô achando que é. Mas, enfim. É, mas faz todo sentido o que o Buda falou. É verdade, né? Esqueci desse pequeno... Cara, tá com muito delay aí. Tá insano. É... Eu esqueci desse pequeno detalhe, realmente. De que... Não tem como dublar, né? É um jogo indublável, eu diria. Eu acredito que o 2 vai ser igual ao primeiro nesse ponto. O primeiro, realmente, é muito indublável. Não tem como. Seria insanidade dublar por causa do som binural e tudo mais. Enfim. Ouça um clube do backlog do Hellblade que a gente fala mais detalhes. Entendeu? Mas não tem dublagem pra nenhum outro idioma, como falaram ali. Não tem. É só pra inglês mesmo, se vai ficar nisso. Aí sim, é visão artística, entre aspas. E falaram que tem o vocalista da banda Bring Me The Horizon. Tem uma namorada que é do interior do Brasil. Uma boa banda, inclusive. Que é a música do Giga Shed, não é? Que é... É do Bring Me The Horizon, se eu não me engano. Sim, sim. É. Também. Tem outra, eu já ouvi a Bring Me The Horizon antes disso. Mas a música é muito boa. Diga, se fosse. Não, o Rodrigo não tá com pressa, não, cara. A questão é que tá com um delay muito absurdo por causa da internet merda. E eles tão achando, assim, eu tô falando e na verdade não chegou pra eles. Eu tô, tipo, na lua, sabe? Correspondente... Tô com ping de Marte hoje, cara. Ah, claro, tá uma merda. Ping de Marte, é. Não, não sei. Tem hora que tá perfeito. Tem hora que tá quando ele é absurdo. Enfim, fala aí. Pode ir. Overwatch 2 estreia venda de skin míticas que custam 420 reais. Ó. Precinho, hein? Tá no precinho, beleza? Pois é, gente. Acredite se quiser, o Overwatch 2 estreou uma nova categoria de skins, tá? Que são as skins míticas. E elas custam apenas... 80 dólares! 80 dólares por uma skin, beleza? 420 reais em conversão para o nosso Brasil real, beleza? E aí você fica, tipo, como assim eles estão ensandecidos? Eu não sei, cara. É tipo Netflix que tá perdendo gente, mas aumenta a nossa realidade pra compensar. Você tem menos gente que jogou Overwatch. Vamos aumentar o preço das skins. Cara, como assim 420 reais uma skin? Me explica. Eu não consigo compreender isso, né? Agora, vocês podem... Tem duas coisas bizarras em relação à notícia. Uma é que eu diria que é... Make scan. Vamos botar assim. Porque ele já falou que o seguinte... Ah, a skin comprada separadamente é 420 reais. Porque ela tá no Battle Pass de graça, que é apenas 10 dólares. Então é isso. Tudo bem, você tem que chegar no level 78 pra habilitar todos os estágios da skin. Eu vou explicar o que que é isso. Mas pelo menos é só 10 dólares, abre aspas. E claro, 10 dólares e 35 horas, 40 horas da sua vida, sei lá, 50. Você tem que trabalhar pra gente, jogando, mais você vai ganhar skin de graça, entendeu? Então assim, é aquela velha história do tipo... Já que a gente tá falando da Claro que a internet é uma merda... Ah, você vai contratar a internet separadamente. A internet separada é 7 mil reais. Mas você contratar no plano é de graça, sabe? É tipo isso. Alguém, algum maluco vai comprar essa porra separada, mas eles querem pra... Obrigar as pessoas a usar o Battle Pass. Vamos botar dessa maneira, né? Agora a segunda... Desestimular a usar o Battle Pass. Ah, não usar o Battle Pass, na verdade. Ser o contrário. Não, desestimular a assinar o... A não assinar o Battle Pass, na verdade. É... E agora tem um detalhe, né? Que eu achei mais bizarro. Eu não botei essa foto que eu achei essa foto da skin do Reinhardt muito mais elária. Não é mítica, eu acho, mas enfim. Mas eles cobram pra essa skin, o que é elário. Mas, eles agora inventaram... Desculpa que é o seguinte, a skin tem 4 estágios. Então tipo, a skin, ela meio que tem um estágio 1. Aí depois você tem o estágio 2, o 3 e o 4. Quando você compra, ela... Tipo, é o estágio completo, mas no Battle Pass tem que jogar até o level 78 pra habilitar todos os estágios. Se não, fica uma skin com a variação incompleta. Cara, é uma das coisas mais bizarras que eu já vi que não faz o menor sentido. E cobrar... É bizarro, só que o... É bizarro, só que o Fortnite tem isso de... É... Não vou dizer que é nível, mas ele tem essas variações também, né? Você chega no level 100, você ganha a skin base. Aí, do 100 ao 200, você pega as variações de cor e coisa assim da skin. Então, sei lá, acho que não é o primeiro jogo a fazer essa loucura. Eu nem sabia que o Fortnite é isso. É, eu não sabia não. Até o 100 é... Até o 100 é tudo base. É toda a skin base. Você pega tudo e se você não quiser mais jogar, você não joga, né? É... Mas do 100 ao 200 são skins extras, né? Cores extras pra skin. Enfim. É pra viciado, né? Mas é skin a mais. Tá ali também e funciona, acho que, quase igual ao Overwatch aí. Talvez o Overwatch até copiou o Fortnite. Tem dúvidas que eles copiaram o Fortnite? Ó, tudo que tem Battle Pass. Battle Pass é um dos câncer da indústria aí. Eu não sei, Battle Pass acho que foi inventado Fortnite, não foi? Não sei. Acho que foi o primeiro, assim, que eu vi de popularização, não tenho certeza. Mas, enfim. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. É, realmente inventado e Fortnite nunca andou lado a lado, né? Se a gente for parar pra pensar, né? Mas, enfim. 420 reais, galera. Comprei. O Battle Pass foi inventado pela Valve no Dota 2. Então, parabéns, Valve. Caralho. Parabéns pelo câncer. Que merda. Na verdade, a Valve inventou dois cânceres. Porque ela inventou também o chapéu, cara. A skin, negócio de loot box, essas porra. Ah, sim. Micro-tratação desse nível de cosméticos, né? Cosméticos. Foi a Valve que inventou. É do Team Forte? É, foi Team Forte 2. E a Valve inovando como sempre. Caralho. Caralho. Parabéns, Valve. É verdade. Cai duas coisas? Obrigado, Valve. É verdade. Que merda, hein? Que merda. Enfim. Vamo lá, então. Vamo lá. A Square Enix espera lançar a última parte de Final Fantasy VII Remake até o final de 2027. Hum. Será? O que chega antes? Fallout 5? Eldritch Skull 6? Ou Final Fantasy VII ou Part 3? Seja lá qual for o nome que eles derem. Reborn. Que porra, sim. Beyond Good Year Nível 2, chegando-se. Mais provável, hein? Aí. Acertou na mosca o Buda agora. Beyond Good Year Nível sai antes. É. Sai. Hum. Eu acho mais fácil o Piece of Persia Remake sair. Bom, cara. Eu, na verdade, acho que a parte mais triste do Final Fantasy VII Remake é o fato de a gente precisar de três gerações. O GTA... O GTA V não saiu um em três gerações, o mesmo jogo? Agora é o contrário. Pra você jogar o jogo inteiro, você tem que comprar três gerações. Porque no PS4 era o Remake. No PS5 é o Rebirth. E provavelmente no PS6 é que vai ser o próximo, né? Não vai ser nessa geração. Ele mal consegue rodar no PS5. Dicas de passagem. Que merda, né? Pois é. Mas de acordo com a Square Enix, eles estão trabalhando. Tá. O Numura falou que estão nos estágios iniciais da parte 3. Estágios iniciais. Cara, eu não consigo entender o que esses caras estão fazendo. Porque não é possível. É o Remake de um jogo que já existe, cara. A estrutura do jogo já devia estar toda pronta. Eu não entendo, de verdade. O que eles estão fazendo que exige que você... Sei lá. Eles não estão refazendo o jogo do zero. A história está pronta. A estrutura do jogo já está pronta. Porque eles fizeram no primeiro e no segundo. Eles podem adicionar uma ou outra coisa. Mas, cara, sei lá. Todo esse tempo para fazer um remake do jogo. Acho, assim, sei lá. Acho maluco. Não faz sentido. Não, e o Alain mencionou ali as três gerações, né? PS4, PS5 e provavelmente PS6. Cara, são... Não só isso, né? São três gerações para tu jogar um jogo incompleto. Você está jogando um jogo picado por geração. Isso que é o mais bizarro. Você tem que pegar... Cara, três gerações para jogar um jogo que já está pronto há anos. Cara, eu não sei o que a Square inventou aí. Não sei se o remake é bom ou não. Também não joguei. Não conheço muito de Final Fantasy VII. Mas, cara, ridículo isso aí. Espero que, sei lá, um remake de algum próximo Final Fantasy não siga nessa linhagem aí. Porque, pelo amor de Deus, isso aí não tem condição, não. Cara, é triste. Eu diria que é triste. E, assim, por acaso, né? O que eles ficaram tanto fazendo? Você vê o Rebirth, você vê que eles adicionaram coisa pra caralho. Então, assim, é certo que eles vão fazer de tudo. E, na verdade, o último vai ser o maior problemático, né? Porque eles têm que fechar a história e provavelmente eles vão estragar a história. Então, assim, o Nomura está pensando em como ele vai destruir a história. Eu estou admirado que eles mantiveram mais ou menos no Rebirth as coisas que acontecem, né? Mas não sei, cara. Eu ainda acho que ele vai dar uma... Como é que o nome é? Uma Kindle Hearts-ação no final. Sei lá. O Sephiroth vai voltar e virar criança. Vai acontecer alguma coisa estúpida. Com certeza, cara. Sei lá. Eu ainda acho que eles vão dar um jeito. Porque ele é inglês. Final Fantasy VII, o Rebirth, o Final Remake, não é... É uma continuação barra Remake, né? Ele não é exatamente o Remake, diga-se assim de passagem. Agora, o que me preocupa, na verdade, é a próxima notícia em relação a isso. Pois é, aparentemente, Final Fantasy VII Rebirth está vendendo mal. Pois é. Cara, eu não sei, gente. Será que finalmente a gente está vendo o peso da exclusividade? Porque o nosso algo exclusivo está dando dor de cabeça. E não é tão vantajoso. É uma outra burrada que eles estão fazendo, na verdade, né? Burrada, Rodrigo? A burrada com cifrão. Tu acha que é o quê? Eles falam assim, senhorita, Sony, você quer a exclusividade? Já falei, o plano deles é... A gente vende três jogos bosta, tipo, Fun Stars, Babylon's Fall e mais algum outro jogo merda. Vocês levam a exclusividade e ainda pagam bônus. É claro que eles... Porra, a Sony está pagando uma nota. Na verdade, acho que quem está se fudendo mais é a Sony. Não necessariamente a Square. Mas, para quem não sabe, Final Fantasy XVI foi o primeiro caso que a gente viu aí de que parece que não está vendendo tão bem, sendo exclusivo, né? Tudo bem que o Final Fantasy XVI tem suas discussões, né? Se é bom, se não é bom, se é um número válido. Vejo tanta gente falando que o XV... Cara, pessoal, o XV é melhor que o XVI. Eu falo assim, fudeu, sabe? Talvez é porque ele tem mais coração, mais carisma e o XVI não tem. Não sei, gente. É uma coisa muito esquisita no final. E o VII Remake está vendendo... O Rebirth, na verdade, está vendendo pior. E pior do que o Remake. Mas acho que é porque o Remake também era o Shame on Me, né? Tipo, você quer me enganar, me enganou uma vez. Quero ver me enganar duas vezes. Então, assim, o pessoal caiu no primeiro bait. O pessoal não está caindo no segundo bait. Também você precisa de um PS5, né? O Remake primeiro saiu bem... Mais no fim da vida do PS4. Não vou dizer que a gente está no fim da vida do PS5, mas agora que as pessoas estão começando a comprar um PS5, né? Também. Então, sei lá. Não é todo mundo que tem. Pode falar. É, assim, sendo um jogo exclusivo de PS5, eu acho que 2 milhões até não está um número tão ruim assim. O pessoal também... Tem que ser o pessoal que jogou o primeiro para comprar o segundo, né? Ninguém vai comprar o segundo isolado. Então, sei lá. Acho que 2 milhões não é um número tão ruim assim. Mas, cara, a gente tem que mencionar aqui Square, né? A Square sempre joga a métrica de venda deles lá para o alto. Isso já não é de hoje, é de anos assim. Então, talvez os caras esperaram uma venda absurda, como é, sei lá, em todos os jogos deles, e se decepcionaram de novo. E, cara, já não dá para saber se realmente o jogo está vendendo pouco ou é Square que está fazendo merda, como está fazendo, sei lá, de uns 10 anos para cá, mais ou menos. Eu digo o seguinte. Alguns pontos aí importantes, a frisar. Eu olhei aqui. Então, 2 milhões não é um número tão bom assim, né? Tudo bem que é uma continuação, ok. Então, beleza. Então, eu entendo que muita gente, sei lá, vai esperar, vai comprar depois. Enfim, não está necessariamente com pressa e tal. Eu acho que o primeiro fator de ter problema é que a gente recebeu o jogo. Ponto. A Square mandou o Final Fantasy Ball para a gente. Isso já diz muito, né? Isso é a prova de que deu merda. Entendeu? A gente sabe que quando a gente recebe o jogo da Square é porque deu merda. Beleza? Então, é isso. O primeiro ponto de crise é esse. O segundo é o seguinte. Cara, 2 milhões, legal. Mas quanto que você acha que esse jogo custou? Ele custou uma pica de dinheiro. Mas uma pica. Tu acha, sem sacanagem, você acredita que esse jogo custou menos de 100 milhões? Mesmo ele já tendo sido feito em cima do outro? Mas 100 milhões é pouco ainda para um jogo desse padrão, tá? E fora propaganda, cara. Hoje em dia é pouco. Não, propaganda. O jogo apareceu em tudo que é evento, cara. Apareceu evento. No finalzinho dos eventos, ele aparecia. Metrô, VLT aqui no Brasil. Tem o Seyfro de Orelhinha vendendo Cup Nuddle. Cara, tipo, os malucos botaram marketing fodido nesse jogo. Esse jogo não foi barato. Esse jogo tem muito conteúdo, tem muita coisa. Custou uma nota. 2 milhões não vai. Não vai. Entendeu? E o problema é, o 3 vai vir e a chance de ele vender menos ainda é gigante. Porque eu acho que a Square finalmente está aprendendo a burrice que eu acho que qualquer um que já lançou um vídeo em duas partes aprende que você lança qualquer coisa em duas partes, existe um fenômeno de que pelo menos metade das pessoas some na parte 2. Ela desaparece. Então ela vê a parte 1 e nunca mais vê o resto. E é isso que eles estão vendo. E por acaso é metade, né? Eu falei metade do meu rabo, mas é isso que aconteceu. E vai ser menos ainda. Então essa parte vai vender menos ainda, cara. E o rebuff é o que eles investiram talvez mais ou se esforçaram bem mais do que o primeiro remake. Entendeu? E aí junta com o fato de ser exclusivo. Não que a versão do Xbox vai vender, né? A gente sabe que não. Mas talvez no PC ajudasse. Se fosse um, talvez um Helldiver um pouquinho melhor, né? Talvez bota aí mais um milãozinho no PC, quem sabe? Mas realmente, cara, o jogo é uma continuação. Acabou. Sabe? Naturalmente já vai eliminar uma caralhada de gente que não jogou o primeiro remake. Ou não tá com pressa. Ou vai esperar a parte 3. É porque eles mandaram pra gente. E é porque senão eu também ia nem olhar pro jogo. Eu ia esperar a parte 3 sair pra jogar tudo de uma vez no fim do ano, entendeu? Tudo junto. Lá em 2030, eles vão fazer o Ultimate Fuck Edition. E aí você joga. Que provavelmente eles vão fazer alguma coisa dessas. E com DLCs extras, entendeu? Então assim... Minha opinião, a Square tem mais é que se fudei. Olha, eu concordo. Beleza? Não, não discordo. Não discordo. Acho que tá certo é isso aí. Com esse comentário a gente pode ir pra próxima notícia. Vamos lá. A Bandai Namco derruba conteúdos relacionados a mods de Tekken 8. Pois é, né? Junto com a Claro que tá derrubando o mesmo do Flipper. A Bandai Namco tá tentando derrubar tudo. Cara, eles tão tentando, na verdade... A Bandai Namco tá tentando fazer. Falou, cara, a Tekken 8 fez muito sucesso. Vamos atrapalhar esse sucesso. Porque é isso que eles tão fazendo. Porque não faz o menor sentido. Sabe? O Tekken 8 tava indo muito bem. Ganhou prêmio. Vendeu pra cacete. Tava sendo sucesso. Battle Pass. Pago. O pessoal... Hã? Soul Raid. E não sei o quê. Aí agora o pessoal muitas vezes tá usando mod. Ou pra habilitar coisas de Battle Pass. Vou preliberar skins e tudo mais. Eles tão começando a derrubar. Porque tá atrapalhando as vendas do Battle Pass deles. E é. Eles tão basicamente fazendo DMCA em canais de mods. Tão derrubando sites de mods. Derrubando mods. Derrubando arquivos e coisas. Pra galera não fazer modificação no jogo. Sendo que isso sempre rolou no Tekken de boa, sabe? Tekken 7 teve pra caralho. Todos esses jogos teve muito mod. E eles tão fazendo isso a princípio por ganância mesmo. Entendeu? Só sei. Estão tentando realmente estragar a boa imagem que o Tekken 8 tem. Tá tendo, né? Faz o Boba Kiss. Enquanto o Street Fighter 6, Tia Nego, entrou em torneio com o de mods no Tekken, nem isso pode. Exatamente. Pois é, né? Cara, mas eu já vi os mods. Eu já vi um... Eu vi um vídeo. Cara, o que o cara tá tentando mostrar? Eu tava no Twitter e ele tava tentando mostrar alguma coisa. Não sei se era uma técnica, o que que era. Não, porque não sei o quê e tal. Aí o pessoal falou, pô, maneiro seu vídeo, cara. Mas por que que a Rena, a personagem nova lá, a Rena, tá com os peitão imenso? Ah, porque eu... Ah, eu vi isso aqui no Twitter. Porque eu botei o mod, velho. Porque eu prefiro assim. Aí o pessoal, cara, o assunto não foi o vídeo do cara. O assunto era só as pessoas zoando ele, basicamente falando que ele botou uns peitão na mulher. Entendeu? Ele falou, não, porque eu gosto dos meus jogos assim, não sei o quê e tal. E tal. E cara, não, não, mas presta atenção no vídeo, porque tem coisa importante nele. E tal, todo mundo falando dos peitão que ele botou na mulher. Porque enfim, ficaram zoando ele e cacete. Pois é, gente. Mas é isso. Então, cuidado aí que os mods a Bandanaco tá derrubando e a príncipe por ganância, né? É, eu já fiz minha parte, eu não comprei Tekken. Então, foi isso. Eu também já fiz minha parte e não comprei Tekken. Foram eles que mandaram. Então, obrigado, Bandanaco. Ganhei, ganhei. Obrigado, Bandanaco aí, pelo Tekken grátis. É, mas o jogo é muito bom. Inclusive, se vocês quiserem ver a live, tá no canal de lives, youtube.com.br, GameFM Lives. Tá completo lá. O jogo é muito bom, não vou negar. Mas eu fico muito triste ver um jogo tão bom, tão na merda assim, né? De fazer um tratamento com o jogo. E olha, a gente já tá na reta final do Mesa, tá? Apesar dele já tá na reta final desde que começou por causa da internet. Vou ver depois como é que vai ficar, tá? Mas ainda faltam algumas noticiazinhas. Só chamando aí pro sorteio, hashtag quero jogo. O hashtag quero Fallout, tá? E aí a gente vai pra nossa treta. Vamos lá, porque agora é só desgraça, tá? Vamos lá. Um homem de 36 anos é preso no Japão por causa de um save modificado de Pokémon. Caraca, mano. Imagina. É. Calma, calma. Vamos para o parte, tá? Imagina. Tu hackeia um save, tu vende um save, sei lá, modificado. E você é preso. E não só preso, como você pode pegar até 5 anos de prisão. Beleza? 5 anos de prisão pra vender um save. Pirata. Tá? Um save hackeado. Ok. Mas é pra quem não sabe do contexto, quem não entende o que que tá acontecendo, é o seguinte. E não, não é necessariamente culpa da Nintendo ou da Pokémon Company, tá? Apesar de que elas teriam relação com isso sim. Mas no Japão é estritamente proibido, mesmo, você vender qualquer coisa... Não, há games de hardware. Então você não pode vender consoles desbloqueados. Você não pode vender nem com mods os consoles. Você não pode abrir um console e botar um LED, mod, nada. Não pode ser proibido. O copyright deles não permite você fazer isso, tá? E isso vale para jogos modificados. Então você não pode vender jogos hackeados ou reproduções ou nada. E a mesma coisa para saves, tá? Então saves editados, hacks. Isso dá cadeia no Japão. E não é de hoje que a gente vê isso. Já falou dessa notícia ao longo de muitos meses e muitos meses que isso aconteceu. Da gente ter esses hackers, entendeu? De essas prisões baseadas nessas coisas, tá? E é isso. Existe um lobby violento dentro do Japão pra isso, cara. E aí é o que a gente sempre fala, né? Quer fazer essas paradas, vem Brasil. Vai pra Rússia. Entendeu? Vai pra país aí que, tipo, a lei tá posto... Porque no Japão você vai ser preso, cara. E o cara já deveria sair. Saber, né? Na verdade. Tá com delay, mas pode falar. Eu só imagino... Só imagino o maluco chegando na cadeia. O maluco chega na cadeia, sei lá. E vê lá os caras da... Vê os caras da prisão lá, porra. Ah, eu sou da Yakuza, sei lá. Eu matei o primeiro-ministro lá, que aconteceu. Aí o cara... Ah não, eu fui preso porque eu modifiquei um save de Pokémon. Show. Caralho. Galera até se afasta, né? O maluco é perigoso. O maluco é porra. Tá maluco. Cara, mas é isso mesmo. E pro seu, o delay tá tão absurdo que as pessoas estão falando do... Vamos lá, então. Do Final Fantasy Rebuff agora, tá? Enfim. Mas é isso, gente. No final das contas, ele vai ser multado. Além de ser preso... Caralho. Não, e detalhe, vocês também estão respondendo só agora, tá? Então, tem um delay pra isso também. Então, tá um delay geral, gente. Eu tô tentando fazer o possível aqui. A questão toda é... Não só ele vai ser preso... Foi preso e pode pegar até 5 anos de prisão. Como ele também vai ter que pagar uma multa de 5 milhões de ienes. Que é de 170 mil dólares, tá? Além, é claro, de... Enfim. Todas as tretas que rolaram e tudo mais. Porque fazer isso é proibido. Mas, gente, se você for pro Japão e tiver um console desbloqueado, não deixa ninguém saber. Porque senão você pode ser preso. Entendeu? E é isso aí. Vamos lá, então. Aparentemente, os ataques de DMCA e da Nintendo estão sendo feitos por um fã. Pois é. Tá aí uma parada bizarra, né? Pô, que belo fã, né? É, não. É BRK é Sedu, né? A gente sabe que é ele que tá fazendo esses ataques, né? Enfim, a gente tem falado ao longo das semanas, tá? E dos últimos meses e tudo mais. Que a Nintendo tem feito... O Nintendo barra Pokémon Company, né? Tem feito múltiplos ataques de... Contra mods e contra... Fãs, né? Então, eles tão mandando derrubar vídeos, canais, mods, insights. Aquele site de mods, de... De hacks e outras paradas também foi removido. Esqueci o nome dele também. Várias coisas tão sendo derrubadas aí pela Nintendo barra Pokémon Company. Até que alguém, tá? Procurou saber. No caso, é porque aparentemente o Gmod... Mods de Gmods tavam sendo atacados também da Nintendo. E tavam tomando ataques de MCA. E gente, dentro da comunidade, falou... Cara, esses mods existem há 10 anos, sei lá quanto tempo. Ninguém nunca se incomodou com eles. Poderia ser paródia. Não tem problema. Por que que tão tendo derrubar? E aí alguém parou e foi investigar o porquê disso tá acontecendo. E aí descobriram que, na realidade... Um indivíduo chamado Aaron Peters... Está por trás de praticamente todos esses ataques de MCA. Inclusive de canais e outras paradas. E, na realidade, ele não tem ligação nenhuma com a Nintendo nem nada. Ele é só um cara. É isso. Ele é um cara. E, aparentemente, ele só é um grande fã da Nintendo. E tá fazendo isso pra ajudar a Nintendo. Ele tá derrubando a porra toda. Então, eles falaram que eles tão juntando provas... Pra ver. Pra tentar, tipo, coibir o cara a parar de fazer isso. E se tomarem... O pessoal falou... Atenção. Procura saber de onde veio a origem. Se for não sei o quê. Procura provas desse DMCA. Porque o cara tá mandando só pra enganar as pessoas. Entendeu? E coibir e tudo mais. E, cara... A live caiu lá na... Caiu no YouTube? Não. Tá transmitindo, mas o chat morreu também. É acionista, né? Acionista. Deve estar ganhando o pago. Pois é. O cara é acionista da Nintendo. E é isso, cara. Então, no final das contas... O maluco tomou as dores aí da Nintendo... Entre aspas. Mas ele tá fazendo isso. Então, a galera vai tentar agir contra ele. E faz o que ele pare. E falou... Tome cuidado. Porque às vezes o DMCA que você tá tomando é falso. Entendeu? Então... Bizarro. Né? E é isso aí, basicamente. Isso não é ilegal, não? Isso não dá merda, não? Sim, dá. Com certeza. Isso é ilegal. Isso dá merda. Você não pode fazer isso. Mas aí, cara... Estão juntando prova pra isso, né? Agora é complicado. Você fazer um... Contra-clain é difícil. Né? Enfim. Na questão por segurança, né? Ainda mais que ele entenda... Isso pode ser enquadrado, inclusive, em faculdade ideológica também. Enfim. Sim. Porque, cara, eu tô ouvindo... Eu estou me ouvindo com delay no Rodrigo. Cara, que bizarro. Cara, tá uma merda esse negócio. Mas enfim. É isso, gente. Vai ter esses gaps de silêncio, mas não tem muito o que fazer. Após prometer que não demitiria, a Take-Two anuncia quase 600 demissões. Cara... Vocês precisam entender que não dá pra confiar em empresa, caralho. Isso é verdade. E não dá pra confiar em CEO, principalmente. Principalmente nosso querido amigo Strauss Zelnik, tá? Que parece o vilão, né? Não é o cara da EA que parece o vilão do Mirro Zed, mas parece também um dos vilões aí, né? Pois é, em fevereiro, em meio a todos os blocos de demissões e grupos de demissões que estavam sendo feitas ao longo da indústria, o Strauss Zelnik tinha prometido de que não iam haver demissões, porque não tinha porquê. Falou, ah, nós está bem, financeiramente estamos bem, tá tudo ok. E aí ele disse que não iam ter demissões, tá? Não planejavam ter demissões de jeito nenhum. Ok. Até que agora, ele chegou e falou, ops, estamos demitindo 600 pessoas, tá? Aí ele fala, não, mas é só 5% da força de trabalho, então não tem tanto problema, não sei o que, não sei o que lá, ok, menos mal. Só que, ainda assim, são 600 pessoas, beleza? É gente pra cacete que eles estão demitindo. Não, não fala isso pra essas pessoas. Não, a pior parte não é essa. A pior parte é a seguinte, que não só eles estão demitindo essa galera, né? Como ainda por cima, daqui a pouco vai ser GTA V, GTA VI, quer dizer, talvez mês que vem. Ano que vem, meu Deus, tá difícil. O GTA VI vai sair, a princípio, ano que vem, né? O que tudo indica. E isso já vai ser um influxo de dinheiro literalmente infinito, né? Olha, a gente vem, a gente tá sabendo de coisas. Cara, o delay tá absurdo. É capaz de GTA V sair também. É, GTA V vai sair PS6, a gente sabe disso também. Tá mesmo. Cara, mas o delay tá absurdo, né? Mas enfim, um Mississippi, dois Mississippi aí, tá? Mas só complementando aí, vocês comentam também. Acho que vai ter que ser feito meio que dessa maneira, não tem muito o que fazer. Ah, não só ele chegou e tinha prometido isso, né? E o GTA VI tá vindo aí ano que vem e já vai vir fluxo de dinheiro, então não tem tanta necessidade. Mas ele demitiu mesmo assim. Como não só outros projetos foram cancelados. Então assim, aparentemente, 300 milhões de dólares em projetos que eles vão economizar. O que nem é tanto dinheiro assim pra eles. Eles vão estar cancelando esses projetos, seja lá o que for. Então, Midnight Club aí, pelo menos, já deve ter ido pro saco pela vigésima vez. Que seja. Mas, ainda por cima, né? Que eu acho que o sauna ferida é que o Strauss Unik e o presidente da companhia, né? Porque o Strauss é o CEO. E o presidente da companhia, que é o Karl Slatov. Eles estão recebendo o dobro de bônus em relação ao ano passado. E o bônus deles é de 75 milhões de dólares, tá? Que tá dividido 60 a 40 pro Zemnik. Então ele recebe um pouco mais. Ou seja, eles estão demitindo 60 pessoas, mas tô ganhando um bônus, limpô, de 75 milhões de dólares. Que, vamos fazer a conta, facilmente pagava e sobrava o salário de todos os funcionários que a gente tá demitindo. Não é? Pagava com facilidade. Assim, não tinha absolutamente sombra nenhuma de dúvida e ia sobrar muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Pois é. Então, assim, filha da puta, sabe? No final das contas. Facilmente, ele não precisava demitir ninguém. Podia manter os funcionários e ver aquele papo. O funcionário é importante, que não sei o quê. Os caras tão trabalhando de até 600 anos aí. Crunch o cacete. Pra o cara chegar e demitir na boca do gol. Ou seja, os caras não vão ganhar participação de lucro. Provavelmente. Não vai acontecer nada disso. E o cara ainda vai levar 75 milhões no bolso, né? Fala que tá pra corte de custo. Mas no final das contas, ele tá cheio da grana no bolso aí com 75 milhões. Pula puta, né, cara? Acho que não custava nada ele falar. Pô, não. Meu bônus vai ser só o mesmo do ano passado. Porque é 30 e poucos milhões pra uma pessoa, beleza? Que eles vão receber. Não precisa de tudo isso, cara. Não precisa. Pra uma pessoa. Eles podiam chegar e garantir o emprego dos funcionários. Mas, enfim. CEO é tudo escroto. O que me deixa bolado é... Claro, triste as demissões aí. É foda. Tá acontecendo em todas as empresas de games, infelizmente. Mas o mais bizarro dessa notícia... A demissão nem é mais bizarro porque já virou normal, infelizmente. Mas a parte de projetos, cara. Que porra de projeto que a Take 2 tem? Pra tá cancelando projetos. Cara, a Rockstar, a princípio, tá fazendo GTA 6. A 2K, sei lá. A NBA e Mafia, talvez. Que projetos são esses, cara? Midnight Club. E como é que eles vão economizar 300 milhões em projetos? Pô, os caras... Os caras tem que tá fazendo... Sei lá, mano. Fazendo o GTA 7 já. Que isso? É, tô fazendo DLC que eles vão cortar do jogo base, porra. É isso? Não, mas eles cancelaram. Então deve ser... Isso, né? Deve ser coisa que todo mundo quer. Midnight Club. O que mais? Que todo mundo quer GTA London Remake. Bully Remake. Bully Remake. É, Red Dead 3... Não, 3 não, mas... Que pariu, GTA London. Red Dead Zero. O que mais? Red Dead Kids. É, Manhunt 3. É, aí é claro. Na verdade, os grandes ordox tá todo mundo... Table Tennis 2. Exatamente. Table Tennis 2 também. Table Tennis 2, que é o jogo que todo mundo quer. Enfim. Mas é isso, gente. Triste notícia. Agora, tem uma solução. Existe uma solução para o mercado. Que é a próxima notícia. E a última notícia, a última chance do sorteio. Gênio. Gênio. Essa daqui. O ex-presidente da Blizzard sugere um sistema de gorjetas para desenvolvedores de games. Ah, que interessante. O que você acha disso, Ricardo? Eu aceito. Pois é. Acho uma excelente ideia. Porra, excelente. Porque o negócio é o seguinte, gente. Nosso querido amigo Mike Barra... A cultura de gorjeta dos Estados Unidos está chegando num nível tão grande, né, cara? Cara, está saindo de controle. Pois é. Porque lá não dá para você não dar gorjeta. É muito estranho. É, cara. É bizarro. Na verdade, o sistema de gorjeta dos Estados Unidos é triste porque o cara não ganha um salário mínimo, de verdade. Ele não ganha um salário. Boa parte do salário dele é pago com gorjeta. A gorjeta foi feita para ser um agrado. E depois a gorjeta passou a se tornar o complemento, né? A obrigação, digamos assim. Então tem essa cultura de gorjeta muito violenta. Cara, eu já vi uns casos. Tu vê em Reddit e tudo mais. O pessoal falando que, tipo, pagou o preço da comida em gorjeta. Pagou 50% do valor da comida em gorjeta. E, tipo, se não for assim, não tem comida. A comida vem socada, entendeu? É bizarro. Bizarro o negócio. Lá já tem lugar com 20%, 30% de gorjeta. Obrigatória, né? Porque lá a situação é um pouco diferente daqui, né? Enfim. O ponto todo é... O problema é que a gorjeta era uma coisa bônus que passou a se tornar, né? Uma coisa, tipo, necessária, tá? E aí é isso que está acontecendo de novo. Porque no final você pega uma empresa que o cara, o CEO, está ganhando 70 milhões lá. Dois CEOs, né? Dois funcionários, dois executivos estão ganhando 75 milhões de bônus. E os caras estão botando, como sempre, a conta no nosso bolso, né? Para o consumidor pagar. E não eles. Que eles é que são os jogadores. As empresas, eles tinham que estar pagando melhor os jogadores, né? Por quê? Porque o Mike Bar, ex-presidente da Blizzard, né? Que falou, tipo, essa merda homérica. Falou que... Cara, por que vocês não pegam os jogos, seus jogos favoritos? Que vocês consideram obras-primas. Que os jogadores fizeram um bom trabalho. E a gente cria um sistema de gorjeta. Então você vai ter uma forma de você dar um tip lá, uma gorjeta. Para ajudar, digamos assim, o desenvolvedor do seu jogo favorito. Ele falou, vocês podem dar 10 dólares a mais. Para um GTA V. 20 dólares a mais para um Horizon. Ou algum outro jogo que vocês achem válido. E aí vocês vão ajudar o salário dos devs. Olha só que solução... Brilhante. Acabou. Solução da indústria. Porra, é isso, né? O Mike Bar podia tomar no cu, né? É, porra. Eu também acho que ele podia enfiar o punho dele dentro do cu e abrir. Entendeu? Caralho. O que ele acha dessa solução também? Que é agressividade, mano. Porra, me fode. É, eu gostei que o Buda, ele está se tornando papel de basicamente mandar todo um tom no cu. O Mike Bar... O Mike Bar... É isso. O Mike Bar já era meio, sei lá, fora na época da Microsoft. E depois que a Microsoft comprou a Blizzard e ele voltou para a Microsoft e saiu, ficou mais maluco ainda, né? Só está dando bola fora o cara. Que isso, cara? É melhor ele ficar quieto. Está foda, está foda. Cara, pois é, né? É porque é muito mais interessante para eles, como CEOs, passar a responsabilidade de um bônus ou de um aumento para o consumidor do que necessariamente responsabilizar a empresa, né? Por dar um salário decente para os funcionários. Não, isso, isso e você vai dar a gordita. Porra, quem, caralho, quem vai acreditar que essa porra desse dinheiro vai para o desenvolvedor? Ah, eles ainda vão comer metade desse dinheiro, com certeza. Porra, porra, o desenvolvedor não vai nem ver o cheiro desse dinheiro, tá? Então, assim, cara, essa é uma ideia merda falada por um imbecil. Exatamente. Pois é. Então, cara, é isso. Basicamente, é uma ideia de merda de ex-passagem que é, mais uma vez, cadê a proposta de reduzir o salário do CEO? Cadê a proposta de tirar os bônus da empresa e tudo mais, que não tem necessidade do cara ganhar 70 milhões? Não tem essa proposta. Dividir os bônus de forma mais justa, né? De forma mais igualitária, quem sabe, né? Ao invés de você pegar 75 milhões e dividir por duas pessoas, por que você não pega... Tudo bem, a gente sabe que a responsabilidade em cima do CEO, de uma diretoria, é maior do que em cima de um outro tipo de funcionário. Ok, é justo que eles ganhem um pouco a mais? É. Mas não precisa ser 75 milhões pra dividir entre duas pessoas. Você pega, tipo, divide metade disso, 35 milhões pros CEOs, 35 milhões divide pros funcionários da empresa. Todo mundo vai ficar feliz. Obviamente que eles nem tanto, né? Mas mesmo assim, eles ainda vão ganhar dinheiro pra caralho. É, cara, o problema maior é esse, né? No final das contas, é... Tipo, dá pra todo mundo ganhar dinheiro e ficar bem. Mas não, como sempre, que é o acúmulo de todo dinheiro numa pessoa só, de necessariamente, entendeu? E é isso, essa é a parte triste. Enfim, então essa porra de dar gorjeta pra desenvolver uma ideia estúpida, e na verdade existe, né? Normalmente é você comprar um DLC, é você comprar o jogo de novo, é você, sei lá, comprar na pré-venda, alguma coisa do gênero. Tem várias maneiras aí que você já dá dinheiro para os devs, só que a gente sabe que nenhuma dessas maneiras vai parar na mão dos devs, né? Essa aí só vai parar no bolso do cara. Então, é esse o problema no final das contas, né? Então essa ideia é uma ideia de merda. É isso aí. Bom, vamos então para os recados? Galera, eu já posso fazer o seguinte, tá? É, primeiro, que deu merda no sorteio, tá? Então, cara, com esse entra e sai, entra e sai, o bot aqui bugou totalmente. Então, não vai ter sorteio, eu já peço desculpas por isso, não tem muito mais o que fazer, tá? Vamos direto pra treta, tá? Em relação a recados, cara, eu ia até mostrar mais a questão dos Rodrigos aqui de ouro, como é que ficaram, mas, cara, eu vou deixar pra semana que vem, sério. Essa semana tá um caos, aclaro, basicamente fudeu a internet toda. Então, desculpa se por acaso o mesmo for reupado, tiver todo picotado e zoado. Provavelmente eu vou ter que reupar o mesmo, porque eu acho que tá muito ruim a questão aí no YouTube. O delay tá absurdo, o delay aqui tá absurdo, eu já peço desculpas. Inclusive, enquanto eu falo, a internet deu engasgada aqui pra eles. Mas ok, tô gravando localmente, tá de boa, entendeu? E o que eu vou dizer só é o seguinte, tivemos o Debug Mode 501, tá? Sobre mentiras videogames, que o Buda participou, o Thiago, o Lafayette e eu já está disponível. Saiu na terça-feira. Terça-feira que vem já vai ter mais Debug, eu vou tentar ver se eu volto a postar toda terça-feira às 8 da noite os Debugs. O Queijo do Asfalto vai sair no domingo, tá? Então vai ter um queijo novo aí com um episódio bem divertido até. Participou aí o Ricardo, o Rodrigo, o Buda, eu e o Lafayette também. Tá? Então mais um episódio maluco já está editado, tá pronto. Domingo ele está sendo disponibilizado pra vocês. E até tinham perguntado aí se está rolando lives, ainda está. Normalmente na Twitch, suj.tv.br canal GameFM, lá eu tenho feito lives de gameplay. E eu fiz essa semana, na segunda-feira, do Vampire Hunters, tá? Que é aquele Vampire Survival, só que FPS, com um update novo que teve, é um jogo brasileiro muito bom. E o Buckshot Roulette, que foi uma live maravilhosa, com o pessoal apostando os pontos. Tipo, foi absolutamente larga essa live. O pessoal perdeu ponto pra caralho, apostando contra mim. Foi divertido. E eu pretendo fazer mais lives apostando pontos aí com a galera, que foi divertido. Então se inscreve lá, twitch.tv.br canal GameFM, tá? E vamos ver se semana que vem a internet melhora. Além disso, é isso, na verdade. As outras coisas que eu tinha pra falar, eu vou deixar pra falar em outro momento. A única coisa que eu quero falar também é que o dev, um dos devs do Vampire Hunters, veio falar comigo, da GameCraft. Ele veio diretamente falar comigo. Agradecer as lives, falando que vai pegar o feedback, que achou legal pra divulgação, agradecendo a gente estar jogando. E eu que agradeço a eles, porque se eles não tivessem insistido mandando o jogo, eu não teria jogado. Mas eles assistiram. O jogo é brasileiro também, por isso que eu também tô fazendo questão de prestigiar. E o jogo é muito bom. Então quem tiver curiosidade, descrevação lives aí no chat, ou youtube.com.br gamefmlives. E dá uma conferida. Tem duas lives, Vampire Hunters e uma live do Buckshot Roulette. O Buckshot Roulette é um, digamos, simulador de roleta russa, né? Não é bem o simulador, mas tem uma lorezinha. É maneiro, cara. O jogo é muito legal. O jogo indie é muito bom. Então vamos ver. Durante a semana aí, fazer umas lives. Esse fim de semana vai ter a Mariká Games, tá? Que inclusive eu acredito que o Embraza vai estar lá mostrando o jogo lá deles. Eu devo estar lá como ringue, entendeu? Então eu não sei ainda... Amanhã ele não deve estar, mas sábado e domingo eu tenho que ver como é que vai ser o esquema lá, quem é Mariká. Mas se você for de Mariká ou Adjacences, dá um pulo lá. O evento é de graça, que é o Cyber. O evento de games lá vai ser bem grande. E estaremos lá também. Por isso que vai estar um pouco ao lado, por isso também que fica complicado de gravar um mês outro dia de novo, né? Melhor a gente manter dessa maneira. Essa semana, infelizmente, desculpa ter ficado dessa maneira desconjuntada, né? O pessoal falou que foi saudades dos meses antigos. Pois é, né? Os meses antigos é que era assim. Essa zona, né? Mas enfim. Vamos ver, né? Quem sabe agora na treta fica tudo bem, né? E digamos é a parte que importa. Vamos botar entre aspas. Mas é isso, gente. Então, esses são os recados e vamos lá, Rodrigo? Vomitão? Vamos lá. Tá na hora da treta da semana. Isso aí, estamos de volta com a treta da semana, beleza? E a treta da semana, cara... Meu Deus. Quando você acha que não tem mais treta, né? Assim, de tipo... Como a indústria não pode decepcionar a gente de outras formas, eles vão e decepcionam. Porque, aparentemente, ao que tudo indica, o PS5 Pro, que tá vindo aí por a princípio de 500 dólares, enfim, vai revolucionar o mercado, blá, blá, blá... Ele não vai exigir 60 FPS para que os jogos recebam o selo de Enhanced, né? No caso, o PS5 Enhanced. E eu fico assim... Como? Beleza? Como que isso é possível? Eu não sei, tá? E vamos explicar rapidamente aí pra gente falar um pouco sobre que é o seguinte. A gente já falou muito aí ao longo de outras mesas. Tem a mesa do Flipper só sobre o PS5 Pro, com todos os vazamentos, todos os detalhes. Inclusive, essa questão das exigências na época, né? Pro PS5 Enhanced. PS5 Pro Enhanced. Que seria um selinho que aparecerá no jogo, né? Pra mostrar que ele vai usar todo o poder do PS5 Enhanced. E eram várias exigências. E eram coisas do tipo ter que usar Ray Tracing, ter que ter melhoria de FPS, ter que ter melhoria de resolução. O jogo tem que usar o tal daquele DLSS do Playstation. Enfim, a gente teve toda essa discussão aí em outros meses e tudo mais. Tá? Vocês podem ver pra ter mais detalhes. Aí o pessoal falou, pô, legal, né? Legal. Pode ser que o PS5 Pro seja o que o PS5 era pra ser. E finalmente a gente vai ter jogos aí a mais. Usando 60 FPS. Quem sabe o Faro of the 7 Rebuff não roda mais bonito, estável, etc, etc, etc. Tá? Só que o que o YouTube indica é mais uma bela doméstica camada, tá? Assim como aconteceu com o próprio PS5 e como aconteceu com o PS4 e como aconteceu com o PS3, né? Que eram sempre vendidos certas coisas que a gente não via. O PS5 você pode olhar na caixa dele que tá lá presente 8K, 120 FPS e você conta nos dedos o que que roda, né? A essa resolução. Mesma coisa pra Xbox e tudo mais. Essas promessas de indústria, né? Eu sempre falo do PS3 que eu comprei uma TV 1080p na época porque ia rodar 1080p o PS3. E porra nenhuma. Quase todos os jogos só davam 720p pra baixo, né? Enfim. E aí, a princípio... Mas aí foi o Otário e caiu no scan, né? Caiu uma vez, né? Pelo menos, né? Lá na época do PS3 eu acreditava, né? Agora, hoje em dia não mais. E cada vez tá pior em relação a isso, né? Então assim, até esse papo de PS5 Pro de ah, não, agora vai... Até isso, aparentemente, não é agora vai. Então o único motivo que a gente ia pra comprar um PS5 Pro que era rodar os jogos da maneira que eles eram prometidos rodar, né? Ou pelo menos como roda no PC sendo um PC poderoso? Nem isso, aparentemente, vai. Por quê? De acordo com o The Verge e ponte mais do que confiável deles, eles disseram que essa questão de exigências para o selo do PS5 Pro em Ransage não são... Todas são necessárias. Na verdade, é ou. Ou seja, você só precisa de atender a uma das coisas. Só. Então se você atender a uma das categorias, é o suficiente para você ganhar um selo. E pode ser literalmente qualquer coisa. Assim, eu acho que eles vão dar esse selo de PS5 em Ransage para qualquer corno que quiser. Beleza? Pois é. Porque eles falaram que sim, de acordo com a fonte deles, você tem um jogo que roda 1440p no PS5 a 30fps. Se você aumenta a resolução para 2160p no PS5 Pro, que deveria ser o 4K verdadeiro, mas manter 30fps, parabéns, você vai receber o selo PS5 Pro em Ransage. E acabou. E é isso. Então assim, na realidade, qualquer uma das coisas, inclusive, até mesmo Ray Tracing. Então se o seu jogo agora tiver Ray Tracing, que é uma das coisas mais, assim, irrisórias, eu ainda acho, da indústria dos games atuais, você vai ganhar o selo. Então se o seu jogo passar a ter Ray Tracing, e sei lá, agora a poça d'água reflete mais, alguma coisa assim, parabéns. Seu jogo é PS5 Pro em Ransage, independente do desempenho. É tipo, foda-se se o jogo tá rodando com Ray Tracing em 1080p, sei lá, 30fps. Foda-se, tu vai ganhar o selo. Mesmo o jogo sendo cagado e podendo rodar em uma qualidade melhor, porque o console aguenta. Cara, selo aí, que isso? Pra quê, cara? Porque não faz o certo, sei lá, exige, pelo menos, sei lá, 4K60, alguma coisa assim. Isso aí dá margem pra qualquer porra ter o selo. E o selo não tem valor nenhum. Falaram no chat perfeito, eu acho que agora sincronizou de novo aqui. Falou, o Buda vai comentar, vai tomando o cu esse selo aí. É basicamente isso que ele disse, só que de uma forma, uma forma delicada, né? Cara, é triste, né? Na realidade, tipo, eles estão tratando como se o PS5 já estivesse morrendo, né? Mas na realidade, tipo, inclusive, gente, eu quero a opinião de vocês aqui sobre a capa, né? Porque essa foi a capa que eu decidi. Mas na realidade, eu tinha feito uma outra capa em homenagem a memes atuais aqui. Eu não sei, eu posso ser cancelado por causa disso, mas a gente tem uma outra capa aqui mostrando que, enfim, assina, por favor, o PS5, né? Porque o PS5 já tá passando pra ter o selo, tem que assinar ali. Tá passando pra frente aí. Eu não sei, gente, qual capa que vocês acham melhor? Essa capa ou a capa que tá sendo usada atualmente? Na verdade, a capa completa tá aqui, na verdade, que agora eu botei aqui, essa é a capa completa que eu tinha feito. Eu não sei, essa capa vai ficar datada instantaneamente, né? Vale lembrar. Mas eu não sei, qual capa que vocês gostaram mais? Essa? Ou a capa que tá na live em si, a capa roxa aí? Mas é de muito mau gosto. Tá ligado que você pode fazer teste AB dessas capas, né? Posso, exatamente. Bom, agora eu posso fazer teste zero, né? Porque, tipo, a live foi e explodiu, né? Então talvez eu vou ter que upar ela. Porra. Não, eu não sei, as pessoas vão entender essa capa, essa é a questão, né? Mas, enfim. De qualquer maneira, né? Deixa eu voltar lá pra outra capa antes de mais nada. Porque o que importa é o assunto. Bom, o Buda resumiu tudo. Vai tomar um com esse selo. E é, cara, porque no final das contas, assim, a única coisa realmente positiva que eu diria que vai ter no PS5 Pro é o tal do Ultra Boost. Ou da Ultra Beast, aí você joga Pokémon. Que, aparentemente, ele vai ter um modo meio que nativo de dar boost nos jogos, tá? Então, aparentemente, jogos de PS5... Assim, é muito vago o que ele faz. Mas, aparentemente, jogos de PS5 e talvez de PS4 vão receber algum tipo de boost. Que, assim, por exemplo, Final Fantasy Rebuff, que é um jogo que é instável um pouco em termos de FPS, no caso 60 FPS, ele vai ganhar uma estabilidade maior. Entendeu? Na ativa, assim. Você não precisa... O dev não precisa fazer nada. Digamos, ele vai dar mais... Vai fazer tipo um overclock, né? Vamos botar assim. Não sei exatamente como vai funcionar, mas eles iam fazer isso. Entendeu? E aí estabilizar melhor as rodentinhas. É igual um PC. Você tem um hardware melhor, o jogo é o da melhor. É só isso. Nada demais. Seria tipo isso. Agora, o que eu acho que seria uma coisa... Assim, é ruim pra mim que tem um PS5 no Pro. É ruim pra quem... Sei lá, não quer comprar um PS5 Pro porque eu não faço questão. Mas é bom pra quem pegar aí tipo, seria um bônus que é o seguinte. A galera que... O PS4 já podia fazer... Já podia ter isso no PS5 há muito tempo. A galera que desbloqueou o PS5 tá rodando uma caralhada de jogos de PS4 com boost. Então, por exemplo, o pessoal tá jogando Drive Club a 1080p 100 FPS. O pessoal tá jogando Bloodborne a 60 FPS. O pessoal tá jogando uma caralhada de jogos que não roda a 60. A 60 no PS5 com o método lá que eles fizeram no desbloqueio. E você não tem isso no PS5. E o PS5 aguenta. É só a Sony querer. Agora, com isso, se isso valer pra PS4 também que talvez eles deixaram meio vago, pode ser que a gente veja jogos de PS4 também tendo isso. E aí sim, imagina se agora no PS5 Pro você roda a Bloodborne a 60, Drive Club a 60 e jogos de PS5 a 60 mais antigos, pode ser uma coisa interessante. O problema é ser uma feature exclusiva do Pro, né? Se o base dá conta, por que só o Pro teria isso pra, sei lá, alavancar venda? Dinheiro! Peguei, por exemplo, o Xbox, o FPS Boost ali. Claro, falei o exemplo do Fallout ali que quebrou o jogo, mas tudo bem, é um caso isolado. Cara, o FPS Boost tá ali, funciona pra uma porrada de jogo, né? E tanto no Series S quanto no Series X, né? O FPS Boost se adapta dependendo do console. Tem jogo que roda a 60 no Series S e 120 no Series X. E, cara, o PlayStation 5 podia fazer a mesma coisa, né? Sei lá, o jogo roda 60 FPS no PS5 base e, sei lá, 120 no Pro, por exemplo. No Bloodborne, vamos dar de exemplo aí. Por que não? Dá algo pra fazer. Mas eles não vão fazer isso porque eles querem dinheiro, né? Tem que dar um jeito de vender o Pro aí, porque senão ninguém vai comprar isso aí. Exato. Então, eu acho que no final das contas, bom, primeiro ponto, né, gente, que é muito importante, não comprem o PS5 Pro no lançamento, né? Por favor, deixa seus reviews, deixa a galera ver como é que vai ser, deixa ver se realmente vale a pena e faz sentido para depois você comprar. Se ele realmente melhorar muito e era o que era o PS5 era pra ter sido desde o início, aí pode ser, ainda mais se você não tiver feito o upgrade. Inclusive, eu acho até que se você quer comprar o PS5, não compra agora. Espera, porque o FAT ainda, cara, ainda vejo o FAT pra vender pra caralho, tô encalhado, sei lá, não sei, tem muito estoque ainda. E quando sair o Pro, realmente, eu acho que ainda vai vender pro mais barato ainda. Então, não tenha pressa. Esse console, a princípio, vai ser no final desse ano, ao que tudo indica. E vamos ver, né, o que que ele faz. Agora, cara, é muito triste você ver, realmente, que, tipo, vão botar um selo que, a princípio, não significa nada. De novo, é pra enganar o público normal. Eu sei que tem aquele meme do maluco dentro do ônibus, que um olha pra montanha e o outro olha pro sol, né, e o cara tá feliz, o cara tá triste. Eu já vi, assim, o cara que joga sem saber o que é FPS, e o cara tá feliz. O cara joga com o contador de FPS. Triste. É isso. Eu sei que no final, o consumidor médico não se importa com isso. Acho que tanto faz, né? Os caras, acho que vão ficar felizes. Agora, pra questão de, da galera do, que liga pra FPS, sei lá, cara, no final, acho que é só estresse. Detalhe, a live hoje tá aqui, o programa que aparece, ah, não, voltou, o programa aparece o nome das músicas e já é carachado. Não é uma questão de ligar pra FPS. Se o FPS é maior, o jogo fica melhor, é claro isso. É, mas, cara, você entende que tem muita gente que não percebe isso, que não liga pra isso, e, tipo, pro público médio, tanto faz. O cara vai ver assim, ah, eu tenho o PS5 Pro, e eu vou comprar o Enhanced, porque vai ser melhor. Existe uma diferença entre não ligar e não perceber. Eu consigo entender que é uma pessoa que entre, sei lá, pode falar. Ricardo, você pode falar enquanto eu estiver falando que com certeza vai ter delay, cara. Assim, eu entendo que as pessoas podem não, tipo, não entender. É, pois é. Mas, assim, eu entendo também que, tipo, cara, você claramente vê uma diferença entre 30 e 60 e entre 60 e 120. A partir de 120, você realmente começa a ser questionável se você consegue perceber tanto, sabe? Mas uma pessoa normal consegue perceber a diferença entre 30 e 60, muito fácil. e entre 60 e 120 também dá pra perceber. O que dá pra notar. de console mid-gen aí também já deu, né, cara? Pode continuar, ignora aquilo. PS4 Pro e... É, eu também acho exito essa porra. PS4 Pro e o Series... Series... 1X. Não, Scorpion. 1X. O 1X lá, porra, tô me perdendo nos nomes já. Já foi ridículo. PS4 Pro, pelo que se sabe, nem vendeu tão bem assim. Enfim. Cara, de novo, mais uma... É uma forma... Olha só, eles estão cada vez mais tentando fazer com que videogame seja igual ao celular. É. Entendeu? Toda hora uma revisão, toda hora um negocinho, entendeu? Eles querem isso, mas... Assim, cara, não vai... não tá trazendo a vantagem que deveria trazer, né? Nenhum deles tá trazendo. E como os celulares, a maioria também não traz, né? Só lembrando. Exato. Só que a grande diferença é que os celulares não fazem essas merdas de, tipo, não ter retrocompatibilidade ou ter essas coisas, sabe? É, cara, é um produto nichado, né, mano? Porque... Beleza, quem tá no PC, por exemplo, ah, o cara é entusiasta de hardware, ok. Só, cara, a grande parte, sei lá, o PS5 tá com quantos milhões vendidos? Cinquenta e pouco? Cinquenta e cinco? Quantas pessoas dessa galera toda se importam com, sei lá, 4K, frame rate? Cara, a maioria não se importa. A maioria quer comprar o console... A gente realmente se importa com isso. Sim, a maioria quer comprar o console até o final da vida dele e com o mesmo, com o console base, né? Então, é algo muito nichado tu lançar um console pro. Não vai vender tão bem assim quanto a empresa tá esperando, provavelmente. E não tem motivo, né? E fora, cara, sempre vai abrir aquela brecha de, ah, talvez os jogos comecem a rodar só bem no Pro e a versão base do console, foda-se, né? Sempre teve esse medo aí com o Series S, felizmente nunca ocorreu, mas vai que começa a ocorrer, né? Não dá pra duvidar, hoje em dia tá foda. Pois é, cara, é assim... você sabe que por eles, por eles você comprava de novo todos os jogos. Por eles, você tinha que recomprar todos os jogos toda vez que saia uma porra dessa, entendeu? É, e até o... Ué, mas a Sony tá fazendo isso já há alguns anos e tem funcionado muito bem, tá? É, e até o... sei lá, o Uncharted 5 de PS5 e depois o Uncharted 5 de remake do PS5 Pro e assim vai. Não relançaram The Last of Us 2 agora, gente? É? Não tem nem 4 anos de que foi relançado agora. Tu sabe, é ridículo, mas infelizmente tem um monte de otário que compra. É, acho que o ponto no final é isso, né? A retrocostabilidade do PS4 e PS5 só existe por causa do Xbox, né? Por causa da concorrência, porque senão não teria. O que é isso? A Sony quer vender de novo os jogos. A gente... É só carteira, gente. Só isso, é só dinheiro, entendeu? Eles só querem o nosso dinheiro e revender. Então, sim, a Sony tá forçando a barra dessas revisões de consoles já tem tempo. Eu não diria que conseguiu porque o PS4 Pro não vendeu tanto assim, né? E por sua vez, eu não acho que o PS5 Pro vai vender tanto... Claro, se ele realmente fizesse essas melhorias mágicas, vamos botar assim, ah não, vai rodar tudo a 60 agora, tudo que não tá rodando bem no PS5 agora vai rodar do jeito que deveria, eu consigo ver o PS5 o Pro dando uma bombada. Ah, cara, acho que mais uma vez eles estão dando tiro no pé, o console tá vendo tão bem, e tão atrapalhando, entendeu? Dinecessariamente. Vamos, burrice nesse ponto. E aí, no final, quando a gente acha que pelo menos vai valer a pena você ter um PS5 Pro por causa da errança e tudo mais, os caras me veem e, sei lá, no final, ah, você bota, deu um boostzinho na resolução, você ganha o selo, ah, não importa se é o FPS, tipo, não tem exigência de verdade, é só um selo ali pra enganar, entendeu? O ímã deveria ser, tá, o jogo roda 4K60, beleza, pode ter o meu selo. Se não, não pode ter. E é isso, mas não, eles não querem. Então, é isso. E eu não duvido que os devs também estão reclamando que, ah, é difícil, é difícil. Difícil manter, porque, sei lá, o pessoal tem preguiça hoje em dia de polir jogos e lançar direito, né? Não bem. Agora, tem uma treta drupa, tá? Porque tem mais uma notícia em relação a essa treta. Tá? Que é em relação aos arquivos, né? Ao vazamento do PS5 Pro, tá? Os dados dele. E, enfim, tem a mesma imagem ou eu posso deixar essa imagem aqui que vocês preferiram? Eu não sei. Acho que vou deixar a imagem aí a roxa mesmo. Mas o ponto é, a Sony, ah não, Rodrigo, se quiser falar aí sobre a notícia, pode falar aí. Vamos lá, rapidinho. A Sony remove o vídeo de youtuber que revelou informações sobre o PS5 Pro. Pois é. E, cara, eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente vê a Sony derrubando coisas com o copyright lá com o DMCA em relação ao vazamento de um console. Na verdade, tem um motivo, tá? Eu vou falar, quando eu falar motivo vocês vão entender porquê. Mas, essa é a prova de que os vazamentos são reais, né? É o mesmo cara que a gente já falou várias vezes, o Moore Law is Dead. Foi ele que deu todas as informações do PS5 Pro ano passado junto com o Tom Henderson. Ele já falou um monte de coisa. Nas outras treças que a gente teve do PS5 Pro a gente citou ele várias vezes. E ele fez um vídeo mais recente falando sobre alguns detalhes, depois da questão do Digital Foundry. Ele tava com dúvida da questão do clock da CPU. Parece que o CPU vai ter um clock maior. Enfim, várias paradas aí que ele tava dizendo. Mas, basicamente, confirmando todos aqueles dados que a gente tinha confirmado do PS5 Pro. de que ele ia ser melhor, de que ele ia ser mais poderoso, e tudo mais, que a gente já falou em outros meses, beleza? A live que alguma vez, cara, a live só tá caindo, eu acredito. Eu vou upar ela de novo. Porra! Eu vou cortar ela direitinho e vou upar ela de novo. Vou tirar do ar essa, porque não dá. Tá muito cagada essa live. E o YouTube provavelmente vai ficar louco, né? Enfim, mas aí o que que houve? Aí eu vou te dizer porquê. Por que que esse vídeo foi derrubado? Além, é claro, das informações claramente serem verdadeiras, né? Então, a gente pode dizer que todos esses dados do PS5 Pro são reais. Então, assim, já vazou tudo mesmo. Mas, aparentemente, pelo trecho que eu vi do vídeo, antes dele ser removido, depois o pessoal salvou um pedaço, ele estava mostrando documentos internos da Sony no vídeo. Alguém vazou documentos internos da Sony pra ele. Então, assim, é... Aí é foda. É, faz sentido a Sony querer derrubar, né? Porque o cara tá literalmente abrindo um PDF interno da Sony. Então, assim, é. Nesse ponto, beleza. Passou de rumor e passou, tipo, roubamos o PDF. Com os dados. Então, é, gente. Aí eu entendo porquê o vídeo foi removido. A culpa não é necessariamente dele, tá? Aliás, a culpa não é da Sony, quero dizer. Ele aqui acabou fazendo merda, né? Então... Enfim. É... Cara, olha, relaxa. O Mesa depois vai sair... O Mesa vai sair depois... É... Em outro vídeo. Não vai ser mais esse vídeo. Vou editar ele. Mas é isso. Então, no final das contas, a moral da história dessa notícia, pra gente fechar o Mesa, né? Enfim, fechar aí no caos e na internet cagada e tudo mais, é que, realmente, os dados, aparentemente, que ele vazou são reais. Mas ainda mais agora, né? Que ele tava vazando dados de dentro do documento interno da Sony. Agora, eu acho que mais cedo ou mais tarde, isso vai dar merda, né, cara? Só isso. Tipo, eu acho que a galera vazar coisa, boata é legal, mas, cara, precisa vazar documento interno da empresa, eu acho que é um pouco de exagero, né? No final, é tudo pelo menos isso. Eu já vi uma treta... É igual os malucos lá do jogo de avião, o War Thunder, que foi fazendo coisa exércita. É verdade. Mas eu acho que eles fazem isso na intenção de legitimar a informação, né? Não, eu tá aqui, eu tenho provas. E aí, a partir do momento que você tem um documento interno, você tá legitimando aquela informação que você tá colocando, né? Principalmente se o cara não for alguém que tá acostumado a dar esse tipo de notícia e tudo mais, o cara quer se provar com aquilo. E aí, acaba dando essa merda, né? E a verdade é que a gente tá vendo cada vez mais desenvolvedores putos com a empresa. Falando, pouda-se, vou vazar mesmo, entendeu? Quero mais é que se foda. Pois é, acaba que é realmente isso que acontece também, né? Pessoal insatisfeito, mas, cara, é fama. É, mas isso tá acontecendo porque as próprias empresas não estão valorizando os funcionários, né? Só dizendo, deixando bem claro. Mas no final é fama também, né? Eu já vi um... Sem querer entrar muito nesse assunto, mas eu já vi umas brigas aí de leak, que a gente já viu e umas tretas aí com o YouTuber do pessoal falando, cara, o pessoal quer se destacar, né? Quer aquele bait, aquele clique a todo custo. Então, o cara vai pegar um documento interno de uma empresa e vai vazar e foda-se, sabe? Teve gente fazendo vídeo analisando todos os documentos vazados da Isomne. Me dane-se, entendeu? Não tem, digamos, uma ética ou uma moral nenhuma em relação a isso. Porque o cara quer ganhar o clique, entendeu? No final das contas. Uma coisa é você ler e falar sobre, uma coisa alguém te mostrar, né? Porque aí fica o negócio meio que da boca pra fora e acabou. Outra é você ler e realmente mostrar um documento interno que não pode ser vazado, tem NDA e tudo mais, pra você legitimar, entendeu? Mas, enfim, o ponto aqui em relação a dados e valores, e aí eu convido vocês a assistir os outros mesos, se vocês não viram, do PS5 Pro, que aí vão estar bem menos caóticos do que esse em relação à conexão, que, cara, a princípio os dados são verdadeiros, entendeu? E a grande novidade é que ele vai ter um aumento de clock na CPU sim, que era o dado que ele tava mostrando nesse vídeo. Então, ele vai ser bastante poderoso, cara. Agora, se na prática a gente vai ver esse poder, é outra história. Mas, a gente já viu pelos dados vazados que ele vai ser bastante poderoso, né? Eu espero que a galera realmente utilize pra fazer 4K sem interface. Foi isso, né? Mas, cara, a gente fez o comparativo até com placa de vídeo na época e... E, tipo, o PS5 Pro já vai sair um pouco defasado, acredite. Mas ele ainda vai ser uma opção bem melhor do que um PS5. E aí, vamos ver. No final, gente, o que importa é ter jogo. Então, se vai ser 4K, se vai ser 60 FPS, a gente só o tempo que vai dizer, entendeu? Mas é isso, basicamente. Essa aí foi a treta da semana. A gente fez um pouco mais rápido, digamos assim, reduzido, porque tá foda, né? Agora a internet até estabilizou. Mas, cara, se essa live tá um caos, o YouTube com certeza não vai processá-la direito. Então, eu peço desculpas, tá? Já peço desculpas aí pelos problemas técnicos, quem estiver assistindo gravado, quem estiver assistindo ao vivo. Não rolou sorteio, não rolou nada, entendeu? Porque, é claro, sacanou. E, cara, sem sacanagem, eu vou ver pra ontem a troca dessa internet. É porque eu já recebi mensagem da Tim falando Ah, agora nós temos Tim na região de novo. Vamos ver se é verdade, né? Porque todas as outras vezes o cara vinha aqui e não instalava, né? Mas é isso, gente. Moral da história, não compreendo o lançamento, fiquem de olho, deixem essa análise sair, porque se você faz questão de 4K, 100 FPS, talvez nem o PS5 Pro seja o ideal. No final das contas, qual é o ideal? PC. É isso. Quer rodar as coisas 4K, 100 FPS, vai pro PC, entendeu? Aí você consegue. E é isso, basicamente. Moral da história, não comprem console e joguem no PC, só isso. Moral da história, joguem no Switch, porque aí você não vai saber nem o que é isso, entendeu? Tu vai cagar e andar e vai só se divertir. Moral da história... Não vai saber nem o que é 60 FPS. Moral da história, não joguem. Moral da história, não joguem videogame, vai ler um livro, beleza? Que videogame dá futuro. Então é isso. Para de ver essa live e vai ler um livro. Isso. Que nem MTV fazia, entendeu? Mas é isso, gente, basicamente. Então peço desculpas pelos problemas técnicos. Espero que semana que vem não tenha. Depois eu não sei qual capa que eu vou escolher. Vocês me digam. Mas é isso, gente. É isso aí. Essa aí foi a terça da semana. Esse foi o mesmo. Espero que ainda assim, apesar do caos, vocês tenham gostado de ter sido divertido. E obrigado aí ao Rodrigo por ter aparecido depois de um tempo. E o Ricardo e o Buda também. Buda aí mandando um tom no cu que é sempre bom. Rodrigo? Então é isso aí. Chegamos ao final de mais um Mesa. Estava falando mutado. Oi. Chegamos ao fim de mais um Mesa. Lembrando que o Mesa acontece todas as quintas-feiras a partir das 8 horas da noite. Programa de notícias da Game FM. É isso, né? Muito obrigado, então, pela participação de todos. E até o próximo Mesa do Flickr. Valeu. Valeu, galera. Boa noite aí. Desculpa mais uma vez. Valeu. Ó, o Mesa vai... O gravado vai atrasar um pouquinho, mas uma hora sai. Valeu. Game over, yeah! Tchau, tchau.